E aí, opa, pronto, estou ansioso. Quero ver. Nossa, gente. Quase nada nervoso. Que é isso, pô, fiquem tranquilos. Aqui estamos todos aprendendo. Ainda mais um assunto tão novo como esse. Tantas coisas chegando aí de inteligência artificial, de coisas que podem dar mais produtividade no dia a dia. A gente está com o processo de descoberta juntos, né, galera? Muito legal vocês terem tido essa iniciativa aí, viu? Massa mesmo. Gente, vamos aproveitar ao máximo, tá? Que esse webinar é super útil para todo mundo. Vai ensinar muita coisa de como a gente pode programar mais, melhor e mais rápido. Não é isso, gente? Exatamente. Então, quem não quer, né? Quem não quer programar mais, melhor e mais rápido? Então, é para dar muito mais qualidade, muito mais... Fortalecer muito mais o trabalho de vocês aqui no dia a dia, tá, gente? Então, quem conseguir aproveitar ao máximo e botar em prática, com certeza vai ser beneficiado com isso. Querem começar? Fiquem à vontade, então. Eu não sei se... Eu não sei se vai... Se vai estar transmitindo já no YouTube lá para o pessoal. O Rafa que estava montando isso, né? Como que ficou o Rafa? Já sim, já está sendo transmitido lá já. Show de bola. Legal demais. Está tudo ok já. Vamos começar. Bom, vamos começar, então. Fique à vontade, então. Deixa eu voltar aqui. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Bom, antes de começar a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre a gente, né? Meu nome é Pedro, eu tenho 21 anos. Eu sou daqui de Ourinhos, né? Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas pela FATEC de Ourinhos. Eu trabalho na empresa tem mais de dois anos e atualmente eu sou desenvolvedor. Mário, se quiser se apresentar. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença também. Eu sou o Mário. Eu sou de Cambará, Paraná, mas atualmente eu estou morando em Londrina, em Paraná também. Eu tenho 27 anos. Sou formado em ciência da computação na UEMP de Bandeirantes. E sou desenvolvedor aqui na Rensoft há um ano e alguns meses aí. Serão todos bem-vindos e espero que vocês gostem da nossa apresentação. Bom, a apresentação vai ser dividida em duas partes. Eu vou mostrar, eu vou falar um pouco sobre os conceitos e mostrar um pouco da parte teórica para vocês. E o Mário depois vai fazer um projetinho na prática, aplicando as tecnologias que a gente vai... As tecnologias que a gente vai abordar aqui, né? Então, bom, nessa apresentação a gente vai falar de algumas ferramentas e práticas. Tem série e por aí vai. Ele também, né? Ele é focado no back-end. Então, você quase não mexe com front. Ele já tem todas as opções para você... As opções no back para você ir mudando o front-end, né? Como criar tabelas, eu editar, colocar que colunas você quer que tenha uma tabela, adicionar botões, retirar botões, etc. Bom, como eu falei, com poucas linhas de comando, né? É possível criar um CRUD e você tem muitas opções de personalização, né? Por padrão, o filament já tem modo claro e modo escuro, que hoje em dia é muito comum em qualquer sistema ter. Modo claro e modo escuro, então já vem pronto. E a personalização é bem simples, porque é só você ir trocando as cores. Também já tem central de notificações, que é bem comum. Bom, assim, tudo que é muito comum ele já tem integrado. E você só precisa ir desenvolvendo o que é específico para o seu sistema, né? Como as relações, tabelas, etc. Bom, do filament que eu tinha para falar é isso. Bom, depois, como eu falei, o Mário vai mostrar na prática, então vai ficar mais claro o que eu estou explicando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Que eu respondo. Pode falar, Edu. Pedro, o filament, ele é pago? Não, o filament é uma ferramenta gratuita, que é excelente, né? Principalmente para desenvolvedores, que às vezes não tem uma corporação, né? São freelancers, alguma coisa assim. Ele é uma ferramenta gratuita e muito poderosa, né? Porque, como eu falei, ela já agrupa o Liveware, o Laravel. O Laravel, por si só, já facilita muita coisa, né? Ele já é muito robusto, por si só, e ainda você integra o Liveware, que tem uma parte de atualização em tempo real, etc. O Alpine também. Então, é uma ferramenta gratuita e muito poderosa, né? Entendi. Bacana. E ele é open source? Sim, ele é open source. A gente, como é que fala? Ele é open source e uma coisa muito interessante do Liveware, como ele é... Tem uma aba de comunidades no próprio site lá, que o pessoal acaba... Tem um blog que o pessoal acaba subindo funcionalidades. Então, você entra lá, ele já tem um... Ele já tem uma aba de, por exemplo, traduzir os componentes para português. Ou alguma ferramenta muito específica, por exemplo, que eles buscam a CEP, já tem pronto lá. Então, os desenvolvedores acabam criando essas funcionalidades e acabam subindo lá, né? Então, fica bem completo, sempre atualizado. Se não me engano, ele vai receber a versão 3 agora, que é a versão nova. O Mário que está mais por dentro. Então, ele é muito atualizado, open source, e tem a comunidade muito ativa, né? Muito bom. Várias qualidades. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Bom, vou seguir aqui, então. Então, vou falar sobre o TDD, que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. Bom, o TDD é uma abordagem de desenvolvimento de software que coloca testes no centro do processo de criação de programas. Então, você vai criar primeiro o teste, para depois você desenvolver o código em si. O TDD, ele segue um ciclo repetitivo e incremental, que é conhecido como um ciclo red, green e refactor, que consiste em, basicamente, três etapas. Que a primeira etapa, que é escrever o teste, que é o red. E, nessa primeira etapa, você escreve o teste automatizado. E, né? Você escreve o teste automatizado para uma funcionalidade que você deseja implementar. E, mas, que ainda não existe o código, o código em si, né? Como eu falei, você faz primeiro o teste, depois você cria, você desenvolve o código. E esse teste, por ainda não ter sido implementado, irá falhar inicialmente, representado pela cor vermelha. Então, como, lógico, você não tem o código, o teste vai dar erro. Então, em cima do teste que foi criado, que é, a gente vai para a segunda etapa, que é o green. Que, nessa segunda etapa, você implementa o código necessário para fazer o teste automatizado passar. E o objetivo do teste, o objetivo é fazer o teste verde e garantir que a nova funcionalidade esteja funcionando corretamente. Então, a gente desenvolveu o teste, por exemplo, que é o cadastro de um usuário. Ah, para cadastrar, a gente precisa, a gente cria o teste de cadastro. Você vai ter que cadastrar, ele vai ter que fazer uma inserção no banco, ele vai ter que retornar verdadeiro. Então, esse é o teste. E você vai desenvolver o código. E o código, ele tem que passar. Entendeu? Então, quando você fizer implementar o código e essa funcionalidade, essa funcionalidade tem que estar gravando o usuário no banco. Então, ele tem que gravar o usuário e retornar verdadeiro, por exemplo. E depois da segunda parte, a gente vai para a terceira, que é o refactor. E, nessa terceira etapa, a gente vai realizar refatoração no código, que acaba melhorando a qualidade e a estrutura dele. E sem alterar o comportamento do sistema. Então, a gente já tem o teste feito, né? A gente sabe que, por exemplo, aquela função de cadastrar o usuário, já temos o teste dela e como o código dela foi implementado. Então, a gente consegue refatorar e sem perder, sem quebrar o código, né? Isso é muito importante, até vou falar mais para frente, que isso é muito importante, principalmente para, às vezes, sistemas legados, né? Que são antigos. Então, a gente, como já tem o teste implementado, a gente consegue, às vezes, implementar uma nova função. E, como tem o teste, a gente garante que nada foi quebrado na tela, né? Então, com essa terceira parte do refactor, a ideia é manter o código limpo, legível, bem organizado, para facilitar a manutenção, né? Então, com o teste e a gente conseguindo refatorar o código e garantir que nada foi quebrado, a gente consegue sempre manter esse código limpo, legível e bem organizado. E isso é um ciclo, né? Então, você vai desenvolver uma nova funcionalidade para aquela tela, você vai criar um novo, iniciar o fluxo do TDD. Então, você vai criar o teste para aquilo, vai ver se os outros testes não têm conflito, etc. Daí, vai para a segunda etapa de implementar código, depois você vai ver se continua dando verde, né? Você vai fazer funcionar até dar o verde e depois você refatora para manter o código limpo. Como eu disse, esse ciclo é repetido para cada nova funcionalidade que é adicionada no sistema. E esse ciclo, a princípio, parece ser meio trabalhoso, né? Ah, vou ter que desenvolver um teste para depois desenvolver o código, parece que gera um certo retrabalho, né? Mas, pelo contrário, o TDD, ele tem muitas vantagens. Então, você tem testes automatizados, né? Que ele... Então, vamos lá, pessoal. O TDD, em si, ele promove a criação de testes automatizados que permitem a verificação de funcionamento do código em diferentes cenários e evitam regressão. Então, é o que eu falei. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma nova funcionalidade de um sistema. Se a gente adiciona, num sistema que não tem TDD, a gente adiciona uma nova funcionalidade para uma tela, a gente tem que fazer um teste de agressão muito extensivo para ver se nada foi quebrado. Certo? Então, a gente adicionou uma nova funcionalidade, a gente tem que ver se não quebrou a funcionalidade de X, Y, se o funcionamento está correto. Às vezes, a gente alterou alguma pequena coisinha, às vezes um status, alguma coisa, se não pode ter quebrado uma outra tela que não tem nada a ver com aquela que a gente mexeu. Então, você tendo os testes, você verifica rapidamente se tudo está funcionando. O código é mais confiável, como eu falei. Então, como você escreve os testes antes de implementar a funcionalidade, o código produzido tende a ser mais confiável, já que ele é validado de forma incremental e exaustiva. Porque, como você já tem o teste antes de realizar o código, você sempre vai estar buscando que ele fique verde. Então, você já vai tentar fazer o código de maneira mais limpa e ainda tem a parte de repatoração, que você vai deixar um código robusto e ainda o mais limpo possível. E esses testes também funcionam como uma documentação viva do comportamento esperado do sistema, que facilita a compreensão para outros desenvolvedores e futuras manutenções. Como eu disse, às vezes a gente tem um sistema legado que, às vezes, um desenvolvedor que criou certa funcionalidade ou saiu da empresa, às vezes está de férias ou foi para outro projeto. Então, os testes funcionam como uma documentação que sempre está sendo atualizada. Então, eu sei que a função X, o resultado dela tem que ser esse, pelos testes, entendeu? Então, se eu for precisar da manutenção, a manutenção vai ficar mais fácil também, né? Porque esse fluxo do sistema está quebrando. Eu sei que eu vou achar o... como é que fala? Eu sei que eu vou... eu só vou direto no teste dela, veja, ah, era para ela estar retornando isso, mas ela está retornando isso, então tem alguma coisa errada, você consegue gerar manutenção muito mais fácil. E ainda você não precisa ficar, como eu falei, uma documentação viva. Então, você tem uma documentação de todas as funcionalidades do sistema. Ele também, esse design incremental dele, é uma prática de desenvolvimento de software que consiste em construir um sistema de forma gradual e interativa, que é adicionado novas funcionalidades passo a passo, em vez de ter que implementar tudo de uma vez, né? Por exemplo, o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Às vezes, um cliente, ele pede para a gente... pede para a gente, ah, ele quer criar o mínimo, fazer o produto o mais simples possível, mas que atenda a necessidade dele, e futuramente ele vai querer implementar mais funcionalidades. Então, com o TDD fica mais simples esse processo, porque... porque você, ah, você já tem a documentação certinha, então, ah, ele quer adicionar uma nova funcionalidade para uma tela, é o que eu falei nos exemplos que eu dei anteriormente. Ele quer adicionar uma nova funcionalidade, a gente consegue velar, evita que quebre alguma coisa, etc. E, assim, depois de tudo isso que eu falei, parece que, como eu falei, né? Parece que ele atrasa o processo, e acaba deixando mais lento, né? O desenvolvimento do dia a dia. Mas, embora ele possa parecer mais lento, no início, a longo prazo, ele tende a aumentar a produtividade, né? Uma vez que diminui a quantidade de erros e retrabalho. E isso é o que, às vezes, os desenvolvedores acabam mais perdendo tempo, né? Que é com erro e retrabalho. Quando, às vezes, uma página quebra, você tem que prestar suporte para o cliente, ou, às vezes, aquela funcionalidade não ficou do jeito que o cliente esperava, você tem que ter um retrabalho. Com o TDD, isso, no longo prazo, acaba ficando muito mais simples, né? Então, como as funcionalidades estão todas descritas, o código é bem limpo, as funcionalidades são todas separadas, né? Então, para você dar uma manutenção, você já vai direto na raiz do problema. Você não precisa ficar testando, às vezes, aquelas funcionalidades que têm 100 linhas, aquelas funções que têm 100 linhas, e você tem que ir linha por linha testando para ver se aquilo que quebrou ou não. Com o TDD, essa, por exemplo, você faria, ela teria os testes dessa função, essa função não teria 100 linhas, ela teria várias funçõezinhas menores, então, você acaba chegando na raiz do problema muito mais rápido. E, lógico, a gente tem menos medo de refatorar um código, né? Como os testes garantem o comportamento esperado do código, os desenvolvedores, a gente acaba se sentindo mais seguro para realizar a refatoração, né? Então, às vezes a página está meio lenta, vamos refatorar? Como eu falei, você tem uma função zona de 100 linhas. Não era, já assim, usando o TDD já não era para ter, porém, caso tenha, você consegue refatorar aquilo lá sem medo, porque você já tem os testes. Você sabe o que aquela função tem que retornar. Então, você acaba dando uma manutenção e refatoração do código de maneira mais simples. E também é importante lembrar que o TDD não... O TDD, ele... Às vezes não pode ser a melhor abordagem para todos os cenários de desenvolvimento, né? É necessário sempre avaliar um contexto do projeto e da equipe antes de decidir se usar o TDD é a melhor opção para uma situação específica. Mas, assim, quando o TDD é muito bem aplicado, ele pode ser uma valiosa prática para criar código robusto, sustentável ao longo do tempo, né? Que é o que os códigos mais pecam, né? Que, como eu já falei várias vezes, às vezes a gente criando o código no dia a dia, a gente faz o código de uma forma que a gente entenda, não comenta, não faz nada do tipo, não usa a prática do clean code. Então, daí às vezes a gente... Ah, está de férias, sai da empresa, troca de projeto e o outro desenvolvedor que assume que tem... Assume o problema, né? Porque se tem uma manutenção para dar, ele às vezes tem que... Ele tem que se virar para entender o que foi feito e com o TDD isso é bem mais simples, né? Bom, sobre o TDD é isso. Eu falei bastante. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa queiram perguntar? Existem alguns plugins, ferramentas que vocês recomendam que facilitam o desenvolvimento do TDD? Ô, Mário, se você quiser dar um... Mário, que você quer mais antenado nessa parte. Oi? Mas eu... Estamos perdendo certinho? Agora sim. A gente estava travando o salvaço. Mas no desenvolvimento de fato, com o Laravel, né? Que é o que a gente vai aplicar aqui hoje. Tem um plugin que é o PestPHP, que ele ajuda bastante no detalhamento do erro. Como a gente trabalha em cima do erro do teste, o erro dele é muito bom. Eu acho que ele detalha muito bem. Eu acho que, em si, são plugins que vão ajudar você no detalhamento do erro, para te ajudar no TDD. Eu acho que isso é o que mais vai ajudar mesmo. Plugins que utilizam nesse detalhamento. Porque a gente trabalha em cima do erro. Então, é ali que a gente vai ter que ver, ali que a gente vai ter que trabalhar. Então, eu acho que essa é a melhor forma. Perfeito, gente. O que vocês recomendam para quem quer começar agora a implementar um desenvolvimento utilizando o TDD? Bom, primeiro de tudo, como o Mário falou, às vezes pesquisar o que seria melhor aplicado para você. Você pegar algum plugin, alguma ferramenta, às vezes usar o próprio Laravel, o primeiro de tudo é estudar melhor como as boas práticas do TDD. Então, como você vai fazer um TDD de forma eficiente, de forma correta, e começar a aplicar o quanto antes. Tipo, você vai... Começa devagar. Começa com uma funcionalidade um pouco mais simples, que seja fácil de você entender e desenvolver esse TDD. Então, sabe? Se você fizer essa funcionalidade mais simples, você vai ampliando para funcionalidades mais complexas. E acho que o principal é não ter medo de, como eu falei, de refatorar o código, né? Então, você criou... A funcionalidade é bem simples, mas dá uma relida, vê o que você pode melhorar no teste, o que você pode melhorar no código. Então, conforme você vai criando essas práticas do dia a dia, de reler, de entender o que você fez, é o que a gente falou, gera muitos ganhos no futuro, né? Legal demais. Obrigado, gente. Não tô por nada. Mais alguma dúvida? Essas boas práticas, a gente consegue também colocar em sistemas já feitos, né? Que a gente tem bastante de sistemas já desenvolvidos que a gente não segue, né? Muitas das vezes, essa prática de deixar tudo certinho, de pegar o TDD e fazer tudo certinho. Será que seria muito trabalhoso aplicar em um sistema já rodando? É, assim, é que geralmente o sistema rodando é, se for desenvolvimento de uma nova página, de uma nova funcionalidade, é mais simples, né? Como a gente falou, você faz do zero e coisa. Às vezes, se for pra você pegar e criar os testes pra refatorar uma página, acaba sendo mais complicado, mas não impossível, né? É que você vai ter que criar os testes... É que, assim, você faz meio que o contrário do que o TDD pede, né? Você vai estar criando os testes pra uma funcionalidade já feita. Então, é o meio que... Não, tipo, não é o correto, mas funciona ali, porque você meio que teria que refatorar toda aquela página. Então, você pega uma página de sistema legado, muito... Que tem muitas funcionalidades numa mesma tela, então, acaba que você, tipo, gera muito trabalho, mas é o que a gente falou, né? Você tem muito trabalho inicialmente, mas, às vezes, futuramente, você precisa dar uma manutenção naquela página, já vai estar tudo descrito. E o código em si já vai estar refatorado, que já ajuda muito, né? Então, dá sim, é complicado, mas dá certo. Entendi. Obrigado. Não tem nada. É, aí já não seria um TDD, né? Eu acredito, né? Seria uma refatorada. Você sempre faz o teste primeiro, né? Seria fazer testes unitários, né? No caso, de cobertura de um código já existente. Inverte a lógica, a ordem, né? Sim, é. Seria... É, seria... Mas teste e refatoração, né? Teste unitário e refatoração. Mas, para as novas, assim, mesmo se o sistema já seja ligado, às vezes, tem desenvolvimento de uma nova tela, não tem por que não aplicar o TDD, né? Desenvolvimento de uma nova tela, uma nova funcionalidade. É verdade, concordo. Bom, mais alguma dúvida? Não. Bom, seguindo, então, eu falei sobre a ferramenta low-code que a gente vai usar para desenvolver. Falei também sobre a prática, as boas práticas que a gente vai usar, que seriam o TDD. E agora a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas que a gente vai usar para desenvolver, que o Mário vai usar para desenvolver o projetinho, né? Agrupando tudo. Aqui, no caso, a gente vai usar a IDE, que é o PHP Storm, que ela é, principalmente, como o próprio Romo já fala, né? Ela é especialmente projetada para desenvolvedores PHP. E quais as vantagens dela, né? Ela oferece uma experiência de desenvolvimento muito fluido e eficiente, que auxilia os programadores em diversas tarefas, né? Como a integração de frameworks, como o Larvel e o WordPress. O Larvel, como a gente falou, a gente vai usar o Filament, que ele é uma ferramenta low-code que utiliza o Larvel. O PHP Storm tem várias ferramentas que auxiliam no... que vários plugins que acabam agilizando o... que acabam agilizando o desenvolvimento do Larvel. E como ele é um framework meio especializado em PHP, então ele, por ser... E o Larvel é um framework de PHP, então ele já acaba auxiliando, às vezes dando dicas de autocomplete, ele já pega... Quando você está preenchendo, ele já dá a referência da função, etc. Ele também é mais prático para testes automatizados, que ele suporta... Ele suporta esses testes e fornece recursos para criar, executar e analisar esses testes unitários, né? Como os testes unitários e também facilita com o uso do TDD. E ele também possui uma gestão de banco de dados integrado. Então, bom, por exemplo, eu uso o Visual Studio, mas eu tenho que ficar com um gerenciador de banco de dados aberto do lado para ver... Tipo, para você ver o... Ah, você tem que consultar o banco enquanto você vai programando. O PHP Storm... O PHP Storm não, né? Ele já tem esse gestor de banco de dados integrado. Então é muito mais fácil de você, no dia a dia, você não precisa ficar entrando em vários aplicativos diferentes. Bom, a próxima ferramenta que a gente vai usar aqui é o GitHub Copilot, que é uma inteligência artificial que auxilia os desenvolvedores sugerindo trechos de código e otimizando o trabalho da equipe, né? Como o foco aqui da apresentação é a otimização de tempo e a implementação de códigos mais robustos e usando a plástica de link em code, né? Então, o GitHub Copilot é uma boa ferramenta que ajuda a gente com isso. Aqui, as principais funcionalidades do GitHub Copilot seria o autocompletar de códigos que ele oferece sugestões de código de várias linhas que se encaixam ao contexto atual, permitindo que os desenvolvedores completem rapidamente trechos de códigos complexos. O Mário vai mostrar isso, ele é muito legal. Então, às vezes, você tem que criar... Às vezes, por exemplo, a gente cria uma tarefa para a gente aqui e a gente copia... Quem cria a tarefa, coloca lá. Você vai ter que criar um input de nome, número, CEP, rua, endereço. Você só copia essa listagem, você escreve o primeiro... O primeiro... O primeiro input, por exemplo, e o Copilot já dá a opção de você ir completando... De você ir dando só tab e ele já ir criando esses novos inputs, que seriam em relação aos outros. Você fala, ah, mas seria só eu copiar e ir mudando o nome? Mas, assim, já gera um trabalho, né? Porque você tem que, por exemplo, um formulário de 10 inputs. Você precisa ir... Vai copiar e colar 10 vezes, você vai pegar e mudar o nome, o nome do... Por exemplo, o ID, o name, mudar, às vezes, o tipo do input. Então, o Copilot já consegue entender e fazer isso sozinho. Ele suporta muito múltiplas linguagens, né? Então, ele é capaz de trabalhar com diversas linguagens de programação e que torna ela muito versátil e para diferentes projetos. Então, desde um projeto Java até um projeto PHP, Larvel, Angular, então, ele consegue auxiliar nesses contextos. Ele entende o contexto de comentários. Ele é capaz de entender e responder aos comentários que o desenvolvedor escreve no código, que torna as sugestões ainda mais precisas, né? Então, junta com a parte do TDD que a gente falou, né? Você comentar o código, você coloca... O Mário também vai mostrar isso. Você coloca um comentário com, tipo, às vezes, uma especificação do input, por exemplo, ele já vai dar um autocomplete embaixo mais preciso, né? Então, ele entende o contexto que está sendo feito. Ele é muito personalizado, né? O usuário consegue configurar o comportamento do Git e Copilot, que se adequa ao estilo de codificação e preferências, incluindo possibilidades de ativar ou desativar sugestões. Então, ele é... Você tem as opções. É bastante personalizado. E ele também é muito bom na parte de correção de erros. ele ajuda a identificar um erro e corrigir o erro comum em códigos, aumentando a qualidade do código produzido, né? Então, às vezes, tem aqueles errinhos comuns que, às vezes, ah, mas esquece um ponto e vírgula, às vezes, escreve o nome de uma função errado. Enfim, ele consegue... Ele consegue ir corrigindo para você, né? E vai te ajudando com isso. Bom, então, com tudo isso, ele acelera o desenvolvimento, né? Ele otimiza tempo. Ele... Meio que... Os trabalhos manuais da programação, por exemplo, criar várias coisas repetidas, ele auxilia muito com isso, porque você consegue otimizar essa parte, ah, ao invés de criar 10 inputs na mão e trocando nome, ele já faz isso para você, então, acaba otimizando muito o tempo. E o que gera um aumento na produtividade é que ele sempre vai oferecer sugestões precisas que vão ajudar você a desenvolver o código. Também, a melhoria na qualidade, como a máquina vai fazer por você, ele sempre vai seguir as melhores práticas, né? Então, ele já ajuda com isso e ele também pode servir como uma ferramenta educacional, né? Como, às vezes, oferecendo algum insight ou sobre algum determinado trecho de código. Então, para quem está aprendendo a programar, e até é uma ferramenta muito legal, o Copilot, porque, não sei se é para todas as faculdades, mas eu sei que algumas faculdades tem parceria que você consegue, porque ele é uma ferramenta paga, o Copilot, mas você consegue... algumas faculdades dão essa ferramenta de graça para você. Então, você pode aprender na programar, porque você aprende lá, você aprende na faculdade uma coisa, você vai desenvolver, às vezes, ele pode sugerir um código de uma maneira mais limpa, uma maneira mais... uma maneira, às vezes, mais limpa, mais fácil de fazer, usa menos linhas, e que é melhor. Então, você acaba, tem essa outra maneira de fazer esse mesmo código funcionar, sabe? E, sim, ele é uma ferramenta muito poderosa, que pode aumentar significativamente a produtividade dos desenvolvedores, mas é muito importante destacar que ele não substitui a compreensão e a habilidade do programador, né? Então, ainda precisa de um desenvolvedor que compreenda o código gerado pelo Copilot para garantir que ele seja seguro, eficiente e adequado para o contexto específico do projeto, né? Como a gente está tendo essa onda de puxar GPT, geradores de imagem, sempre precisa de uma pessoa por trás, né? Então, por mais que o Copilot seja uma baita ferramenta, mas ainda assim, você precisa, às vezes, dar uma analisada no código que ele foi, que ele escreveu, você fala, ah, isso mesmo, para ele entender, às vezes, melhorar o contexto, você, alguém precisa estar por trás da ferramenta, né? Pode falar, Fred. Eu aqui, Pedro, o João, lá no YouTube, ele está perguntando se com o GitHub Pro já dá para acessar ele. Não sei dizer, você sabe, Mário? O Pro é a licença do GitHub Pro que você também paga? com o prêmio? Isso. Tá, libera sim. Eu tenho ele. Eu tenho por preço que eu tinha o Pro mesmo. Beleza, obrigado. Pedro, você está, não está? Pedro, está no mudo aí, tá? Dois anos trabalhando home office, esqueci de desmutar. Bom, sobre a parte teórica, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, essa foi a parte teórica do nosso webinar. Obrigado pela atenção. Agora o Mário vai assumir a parte prática, então essas ferramentas e práticas que eu descrevi aqui, o Mário vai mostrar um pouco na prática, que às vezes fica mais fácil de entender o que foi dito. Obrigado, pessoal. Bom, vou compartilhar a matéria aqui. Está dando para ver? Sim, está sim. O tamanho da fonte está bom? Está dando para ler certinho? Está perfeito, né? Então, beleza. Tá. agora a ideia aqui, o Pedro mostrou a teoria, né? De toda essa combinação. A ideia aqui é agora a gente mostrar tudo isso na prática, tá? Como que vai ser? A gente vai mostrar como é o desenvolvimento, utilizando toda essa combinação, né? Que o Pedro falou, que é o Filament, o TDD, o PHP Store, o Copilot, e algumas outras tecnologias, tá? Então, a gente vai passar meio que por cima, assim, de algumas coisas. O foco mesmo nosso é mostrar mais o TDD e o Copilot, tá? Mas a gente vai dar uma explicação sobre o que a gente está mexendo certinho para vocês também não ficarem perdidos, tá? E a ideia de tudo isso é mostrar, né? Para vocês como é a prática e como isso aumenta mesmo o desempenho, aumenta a produtividade no desenvolvimento do dia a dia, tá? Então, aqui o projetinho que a gente vai fazer vai ser um projeto simples de to-dos, tá? Ele vai ter um CRUD completo desses to-dos. A gente vai ter a possibilidade, né? De completar ou desmarcar um to-do que a gente já tem a cadastrada. A gente vai ter uma atualização automática desse to-do, né? Tipo, se passou todo dia, ele vai dar um... Todo dia, às meia-noite, ele vai ser disparado um comando que a gente vai criar também, a gente também vai testar isso, que ele vai verificar, né? Se algum to-do, ele ficou fora do prazo. E se o caso ficou, ele tem que alterar o status desse to-do, tá? A partir do movimento, isso vai ficando mais claro, tá? Aqui as tecnologias que a gente vai usar é o Laravel, tá? O Liveware, que praticamente é a base do filament, tá? A gente precisa do Liveware para a gente conseguir usar o filament. Do filament, a gente não vai usar a parte de... Pode falar? Ah, tá. Essa é a mão dele. Tá, aqui é... A gente... Do filament, a gente só vai usar a camada de formulários, tá? O filament, ele tem todo um kit de ferramentas que a gente pode criar um menu inteiro, uma navegação inteira ali, só que a gente vai usar separado isso, tá? A gente vai usar só a camada de formulários, tá? A gente vai usar o PestPHP, que é uma biblioteca de testes, que ela é baseada no PHP Unit, tá? Que é um pouco mais completo, um pouco mais robusto, e como eu já tinha falado, né, os erros são bem mais detalhados. E o TNCCSS, que é para o front-end, que é praticamente a mesma coisa que o Bootstrap, só que ele não é componentizado, ele não tem componentes, ele é a base de classes também. A gente vai usar as ferramentas do GitHub Compact, né, o PHP Store, que eu já vi comentado, e a gente vai usar alguns padrões e boas práticas, que no caso é o MVC, que é o padrão do Largo, né, o Largo por padrão, a gente já trabalha com o MVC. A gente vai usar o princípio de responsabilidade única, que é o S de Solid. Isso daqui nada mais é que a gente separar a responsabilidade de cada componente, só tem um componente de listagem, o ideal é ele só fazer listagem, se tiver criação, é só criação, por exemplo, para completar um Tudo, ele vai ficar separado também, cada um com a sua responsabilidade, tá? No desenvolvimento também, isso aqui vai ficando mais claro. E o TDD, né, que o Pedro já havia comentado aí. Aqui, né, a gente detalhou, foi fazendo todo o detalhamento desse projeto, então a gente vai ter todos esses campos aqui, tá? Na tabela do banco de dados, tá? Aqui a gente já detalhou os tipos que eles são e quais são as validações que a gente vai usar, tá? Isso aqui eu vou mostrando também junto com o Copilot para vocês verem aqui o quanto isso ajuda, tá? Então é bastante importante a gente também fazer um detalhamento bom da tarefa, tá? A gente vai ter a listagem dos ToDos, né? Então a gente tem que listar só os ToDos do usuário logado, a gente vai ter uma ordenação que a gente definiu também, a gente tem que ter um checkbox para a gente completar ou desmarcar um ToDos, então tem um botão para criar, editar e deletar, e aqui também a gente vai ter a possibilidade de receber avisos, né? Então a gente, na listagem, ela vai receber um aviso de alguma atualização que teve no banco de dados em relação aos ToDos, ele vai atualizar esses ToDos que tem na listagem sem atualizar a tela. que isso também é uma funcionalidade muito boa do Liveware. Então a gente vai poder criar, né? Então aqui são alguns detalhamentos que eu fiz só para ir ajudando a gente a entender, tá? Então ele tem que salvar, ele tem que criar, ele tem que fazer a validação de todos os campos conforme a gente definiu ali em cima, e também a cada componente novo a gente tem que avisar a listagem, como a gente tinha falado, ele vai ter a possibilidade de receber esse evento, tá? esse aviso. Então a gente tem que avisar a cada componente do ToDo novo. Aqui vai seguir a mesma lógica, tá? Então validação e salvar o banco de dados, e também vai avisar, então toda atualização que a gente fizer, a gente tem que avisar a tela de listagem, tá? E aqui a mesma coisa, seja qualquer direção, a gente também tem que avisar. Aqui na parte de completar um ToDo, que vai ser um checkbox, tá? A gente definiu algumas regras, né? Então quando ele estiver no status de new, quando eu completar ele, ele tem que alterar os campos que eu quero, né? O complete para do, o complete yet para a data atual, e o status dele ele vai para completed, tá? Outra regra, se ele estiver fora do prazo, né? Que a gente vai ter aquelas atualizações de status, quando finalizar um que esteja fora do prazo, ele vai ser completo fora do prazo, tá? E aqui o contrário disso, então se ele está completo, ele vai para new, e se ele está completo fora do prazo, ele vai voltar para fora do prazo, tá? Isso aqui é quando a gente desmarcar um ToDo completo. E também aqui a gente vai ter a atualização automática de status, que a gente vai criar um comando, né? Para realizar essa atualização, e a gente vai buscar apenas por ToDo dos que estão new ainda, tá? Que é o que faz sentido na nossa descrição. E a regra é se o expected date, né? Que é o campo que a gente definiu, for menor que a data do disparo, quer dizer que ele está fora do prazo. Então ele tem, o status tem que ser atualizado, tá? Então isso aqui é um detalhamento básico, assim, do que a gente vai fazer, do que a gente vai montar aqui do nosso projeto, tá? Então aqui, ó, eu estou usando o PHP Storm, tá? Então, como o Petro falou, o PHP Storm, ele traz muitas funcionalidades para a gente, eu acho que eu não vi nem 10% do que isso aqui traz para o desenvolvimento em PHP, tá? Ele é muito grande, ele tem muita coisa, muita coisa mesmo, tá? Então ele facilita muito o uso, muito desenvolvimento, tá? Então, só mostrar aqui o que o Petro falou, né? A gente tem um banco de dados aqui, tá? Então a gente já tem as tabelas aqui prontas, se a gente quiser vir aqui e ver por diagrama, a gente consegue ver por diagrama também, tá? Então, ele facilita muito o uso, né? Eu gosto muito, eu gosto muito de usar por aqui, tá? E também, né? Por exemplo, a gente tem aqui um, vamos supor que a gente quer alterar alguma coisa e não lembra, a gente não quer digitar o nome da coluna aqui, é só puxar para cá que ele já completa para a gente. Então esse aqui eu também achei muito bom, tá? Ele lembra muito o IntelliD, né? Muita, muito, o pessoal de Java aí já deve conhecer bastante, ele lembra muito, ele basicamente tem quase todos, quase as mesmas funcionalidades, só que a sintaxe dele é totalmente para PHP, tá? Então, indo aqui para o desenvolvimento, então a gente vai começar pelo TTT, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o componente de listagem, tá? Então eu vou abrir aqui o terminal para a gente criar um novo componente, então como a gente, como eu havia falado, a gente está usando o Librar, eu já deixei tudo instalado, tudo configurado, para a gente ganhar um tempo aí, tá? Então como a gente está usando o Librar, eu vou criar um componente de Librar, tá? para a gente utilizar ele como listagem, então com esse comando aqui eu vou criar o componente, eu vou definir a quarta que eu quero para deixar separado, tá? Então ele vai ficar na parte de TTT, eu vou criar a Index, a Index, a gente usa a convenção do Laravel, tá? Então, Index para o Laravel é listagem, Create para o Laravel é para mostrar o formulário, Vedit para mostrar o formulário, e Destroy para fazer uma deleção, tá? Então a gente vai usar a convenção do Laravel aqui também. E aqui, como a gente vai usar o TDD, eu vou dar um traço-taste, que aqui ele já cria o componente para mim, tá? Do Librar, e também já vai criar o teste, tá? Então a gente já vai ter o componente pronto e o teste para a gente já trabalhar nele, tá? Seguindo a mesma lógica de diretórios, tá? Então eu gosto bastante de criar dessa forma. Tá? Então aqui, a gente criou o componente, vamos abrir ele aqui, vamos começar pelo teste, tá? Vamos ignorar o componente por enquanto. Então ele criou o teste aqui para mim, seguindo a mesma lógica do diretório, então ele vai estar dentro do Library to Doce, e aqui dentro a gente tem o arquivo de testes. Esse aqui a gente vai apagar porque ele criou seguindo o PtpUnit, mas a gente vai usar o teste PHP, tá? Então ele tem um plugin aqui, vou abrir aqui e mostrar aqui para vocês. Plugins, ele tem o teste PHP, o que facilita bastante, tá? Isso aqui, só de ter o plugin instalado, a gente já criar o teste, ele já vai entender que a gente quer rodar aquilo aí no teste PHP, então isso é outra facilidade muito boa, tá? No desenvolvimento. Então se eu apagar, eu vou apagar tudo aqui, porque o teste não precisa disso, o teste é só colocar um it, aqui ele já vai entender que a gente quer rodar com o teste PHP, tá? Tá vendo aqui que ele já entendeu que a gente vai usar o teste, tá? E aqui a gente vai começar a criar o primeiro teste, tá? Então aqui o PtpUnit, ele já vai dando algumas sugestões, mas por enquanto vamos trabalhar com o que a gente quer fazer, por enquanto, tá? Então a ideia do teste é a gente entender o que a gente vai trabalhar, pegar o detalhamento, toda a tarefa, entender quais são funcionalidades que a gente vai ter, qual é o fluxo que a gente tem, a gente tem que detalhar tudo certinho, criar os testes sem faltar nada, então é importante um bom detalhamento para isso, tá? Então se a gente fazer um detalhamento bem descritivo mesmo, a gente tem certeza que a gente não vai esquecer de nenhum teste, tá? Então a primeira coisa, vamos pegar a primeira coisa que a gente precisa, tá? O que a gente precisa? Que os to-dos, né, estados, sejam do usuário logado, tá? Então o usuário que está logado, ele não pode ver o teste de outra pessoa, o to-do de outra pessoa, tá? E além disso, eu quero que seja nessa ordem de complete, de priori, de sequência, tá? Então eu vou pegar essa ordenação e copiar só para ajudar a gente. Então o primeiro teste que a gente precisa fazer é validar isso, que o to-do seja do usuário logado e que ele esteja nessa ordenação aqui, certo? Então a gente vem aqui e escreve, né? Normalmente eu vou sempre usar em inglês, tá? Que é mais as convenções do lado, eu gosto de trabalhar assim, tá? Então a gente vai com render o to-do, logo ali, user, que nada mais é que eu quero que ele pode renderizar, né, todos os to-dos, né, do usuário logado. Então aqui eu estou definindo, né, que esse teste, ele vai validar se os to-dos que o usuário está vendo são só deles, tá? E eu quero que seja na ordem, tá? Aí aqui eu vou fazer um comentário e vou colocar naquela ordenação e eu vou mostrar para vocês durante o desenvolvimento como o compaix vai ajudar nisso, tá? Então eu vou abrir aqui para a gente inicializar o teste, tá? Para a gente criar o teste, a gente utiliza os três A's, tá? Eu sou acostumado a utilizar os três A's, acho que é uma convenção de testes também, tá? Então o primeiro A, ele significa o RANGE, que nada mais é, a gente vai preparar todos os dados necessários, tá? Então, tudo que a gente precisa para fazer esse teste rodar, a gente vai fazer no RANGE, tá? Então a gente está preparando tudo. O segundo é o ACT, que a gente vai realizar alguma ação, seja acesso a alguma página ou clique no botão em vídeo formulário, esses tipos de ações, tá? Então, o segundo A é esse, e o terceiro A é o ACT, que nada mais é, se a gente vai verificar, né? Exatamente isso aqui que o copilot, isso aqui é o copilot, tá? Então todas essas sugestões aqui, só para deixar claro, todas as sugestões que vierem aqui é o copilot que está fazendo, tá? Então aqui eu vou apertar o tab, ele já vai autocompletar com tudo isso daqui, tá? Então a gente já vai vendo o quanto o copilot ajuda. então o ACT nada mais é que a gente vai verificar se o resultado que veio é o que a gente quer, né? Então a gente vai validar esse resultado, tá? Então, criando a parte do primeiro teste, tá? a gente tem que pensar o que a gente precisa, né? Para fazer esse teste funcionar, o que eu preciso para quando eu logar na tela, o usuário veja os estudos dele. O primeiro passo, eu tenho que criar um usuário, tá? Então o usuário tem que logar lá, tá? Então aqui eu vou importar o user, esse user, ele já vem para o padrão do Laravel, então eu vou focar nisso, tá? Users Factor Page. Esse código aqui eu estou criando um usuário fictício, tá? Estou criando no banco um usuário fictício com dados aleatórios, tá? Só para a gente usar durante o desenvolvimento e como eu já tenho usuário, agora eu quero logar ele, né? Então eu tenho que ter um usuário logado para ele ver os estudos dele, tá? O segundo passo, eu preciso ter os estudos, né? Eu preciso que o usuário tenha criado os estudos para que ele veja lá, né? Então eu vou criar o estudos e aqui eu vou colocar que ele tem que ser o user id do usuário que eu utilizei ali em cima, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um estudos fictício no banco que seja desse usuário, tá? Então ele tem que ser desse usuário, que eu vou criar até um, vou colocar um count aqui para a gente tirar pelo menos um 5, tá? Então eu quero criar 5 estudos para esse usuário aqui, tá? Então eu estou definindo que esse é o dono do estudos, tá? Então aqui ele vai ter alguns erros porque essa é a ideia mesmo, a gente não tem nada criado ainda, né? Então tudo a gente vai resolver depois, todos os erros, tá? Então aqui a gente definiu os estudos do usuário logado, agora a gente tem criar estudos que não é dele, né? Para a gente validar que aquilo lá, aquilo que está mostrando lá, seja só dele mesmo, tá? estudos e outros usuários, tá? Então aqui, ó, o copaio talvez ajude a gente, vamos ver. Caralho, ele não entendeu ainda. O copaio, ele vai ajudando você durante o desenvolvimento, tá? Então ele vai começando a ler seu código, ele vai interpretando o que você quer utilizar, tá? Então como aqui a gente quase não tem código ainda, ele ainda vai, meio que não vai dar algumas sugestões ou talvez algumas sugestões erradas, tá? Então é importante a gente sempre ver as sugestões que ele está dando, se é realmente aquilo lá que a gente quer, tá? A gente sempre verifica, às vezes ele dá uma sugestão que a gente não conhece, porque é importante procurar saber, né? Como aquilo funciona, para não ficar colocando qualquer coisa que a gente nem sabe o que aquilo ele faz, tá? Então isso é importante também. Por mais que ele ajude, a gente também tem que procurar saber sobre o que ele está trazendo aqui para a gente, tá? Então beleza. Quais passos eu tenho? Eu criei o usuário, eu loguei esse usuário, né? No sistema, eu criei o to do que é dele e criei o to do que não é dele, tá? Dessa forma aqui que eu criei, sem definir qual usuário que eu quero, ele vai criar qualquer outro usuário, ele vai criar um usuário novo só para criar esse to do. Então eu defino isso daqui, eu tenho certeza certeza que esse usuário não vai ter um to do desse daqui, tá? E o outro passo que a gente precisa é ordenar o to do. Então eu preciso ordenar ordenar o to do 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 usuário logado. Por quê? Porque eu quero, né, que quando eu for lá e verificar se o resultado que veio é o que eu espero, eu tenho que ter esse resultado pronto aqui também, para me definir se os dois são iguais, se batem as informações. Tá? Então eu vou ordenar eles aqui. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou pegar os to do do em order, eu vou acessar esse usuário aqui, tá? Eu tenho esse usuário, né, eu já sei que o to do do é dele, eu vou pegar aqui todos os to do do dele, isso aqui é uma função, uma forma que o árabe traz para a gente também, tá? Um relacionamento. Então é só da gente colocar o to do do aqui e definir lá no modelo dele que ele vai ter esses to do's, tá? Ele já vai conseguir entender que é isso aí que ele quer do banco. Então ele vai lá no banco e pega só os to do's que for desse usuário. Então isso é uma facilidade que o árabe traz para a gente também, tá? Então, pegando esses to do's, né, agora eu quero ordenar ele. Então, qual que é a primeira ordenação que eu quero? Eu quero que o completed seja ESC. Então eu vou dar o order by, tá? Complete ele, ESC, tá? Então aqui, ó, o order by, por padrão, ele já dá o ESC, tá? Então, como ele já dá o parâmetro ESC por padrão, eu posso tirar aqui, até o PHPStorm, ele já está deixando em cinzinha, falando que é uma informação redundante, que não precisa, tá? Então eu vou apagar aqui também, tá? Agora vamos para a próxima ordenação. Então, já vamos utilizar o papai, vamos ver se ele vai dar a ordenação certinha de isso que a gente quer. Então a gente está vendo aqui, que ele já está dando order by pelo priority DESC. Então, é isso que a gente quer mesmo. Vamos ver a próxima ordenação, pela sequência, e o ESC, por padrão, já vem o ESC, então a gente não precisa. A próxima ordenação, pelo expected date, pelo ESC também. e a última, pelo created, pelo ESC, do ESC. então aqui a gente já vê o quanto isso ajuda a gente, tá? É uma coisa simples que a gente vai ficar fazendo trabalho repetitivo, fazer ordenação de cinco colunas, a gente já sabe, é um trabalho repetitivo, então, nada mais justo a gente poder usar o copilot para facilitar, né, esse desenvolvimento. Então aqui eu vou dar um get, que é a do Laravel também, para a gente pegar essas informações. Sem o get, a gente só pega a carry, né, e colocando o get, a gente vai pegar os resultados, beleza? Então, beleza, a gente já fez, tem o usuário, alugou ele, criou o to do, criou o to do que não é dele, e fez a ordenação que a gente quer. Agora a gente precisa realizar alguma ação. A ação que a gente precisa fazer é de acessar aquela página. Então eu preciso acessar, eu preciso que aquele usuário acesse aquela página. Então, vou dar um liver, que é do, do cache php, do blogger, que é assim que a gente faz para acessar um componente liver, que é o que a gente está utilizando, né. Então aqui eu vou pegar o to do barra index, que é o index que a gente quer acessar, né, que a gente está no momento. Aqui eu vou importar ele. E aqui. Então eu vou importar dessa forma, colocando o to do antes, para a gente entender que o index é daquele to do. Só para ficar mais clara a leitura aqui. Tá? E a única coisa que a gente precisa fazer aqui na ação é acessar a página. Então, como a gente definiu aqui, o acting s, toda a ação que a gente realizar daqui para baixo vai ser realizada por esse usuário. Então a gente não precisa definir que a gente está logando com ele aqui. Só de acessar a página o sistema já vai entender que a gente está acessando com aquele usuário. Tá? Então a única ação que a gente precisa fazer aqui é isso. Tá? Aí agora, eu vou até salvar esse resultado aqui para a gente acessar ele. Então aqui, o que a gente precisa validar aqui? A gente precisa validar que o to do e lá dentro da listagem tem que ser igual a esse. Tá? Se ele não for igual, quer dizer que ele está trazendo ou informação desse aqui ou não está trazendo todos os to do's que eu quero. Tá? Então esse to do's em ordem, como eu peguei do usuário, eu estou definindo, eu estou tendo certeza que esse to do's é só dele. Tá? E só na ordenação que eu quero. Tá? Então como é que eu vou verificar se os dois são iguais? Então eu vou utilizar o php, tá? O expect, o expect, ele vai esperar um um valor comparando, tá? Então eu quero que o valor que tem entre parâmetros seja igual a alguma coisa. Então como o valor comparando, eu vou colocar o to do's, tá? Eu ainda não criei nada lá no index, tá? Eu estou definindo aqui que o nome da minha variável vai ser to do's, tá? Então esse é o outro passo também que a gente já vai pensando como vai funcionar as coisas lá. Como a gente não tem nada ainda, a gente tem que pensar, organizar os fluxos, organizar a cabeça e pensar como que vai ser lá dentro da listagem. Quais são as variáveis que a gente quer, o que que ele vai trazer, qual que é o fluxo que ele vai fazer, tá? Então isso é importante a gente pensar também. Por isso que é bom o TDD, a gente vai conseguindo entender melhor como a gente vai fazer os fluxos, tá? Aí aqui eu passei com um parâmetro, agora eu quero dar um to be to do's in order, tá? Aqui eu só vou colocar os dois em array, porque o barbler traz algumas informações diferentes. Então colocando em array, eu vou ter certeza que os dois vão ser um array e estou definindo que eu quero que o que tem lá dentro, o que o to do's que eu busquei lá na listagem seja igual a esse to do que eu tenho aqui. Tá? Então eu estou definindo isso daqui e estou tendo certeza que se isso aqui não for igual o teste vai falhar. Tá? Então eu estou tendo certeza que o que está lá, além de ser só do usuário logado, vai ser nessa ordenação. Tá? Então, por isso que é importante a gente pensar tudo que vai validar, tudo que a gente vai trazer, porque a gente precisa validar essas informações, não pode esquecer nada, né? Para realmente o teste fazer sentido, porque não adianta nada que a gente vai validar alguma coisa e talvez esquecer outra que também vai ficar para trás isso. Então, vai ficar no meio do caminho. Tá? Então, a gente está validando aqui. No caso, nesse teste aqui, é o que a gente quer validar. No caso, a gente quer que renderize só o should do's que seja do usuário logado em ordem. Então, é isso que a gente precisa fazer. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu estou fazendo aqui, vocês podem levantar a mão, pode falar, tá? A gente vai parando, vai tentando ajudar aí para não ficar também todo mundo perdido. Então, o primeiro teste feito, tá? Então, eu fiz o primeiro teste que eu quero. Eu costumo fazer todos os testes, tá? Do componente para a gente ir já resolvendo tudo de uma vez, tá? Então, vocês também podem fazer, às vezes eu terminei um teste, agora eu quero fazer e dar certo. Aí, depois eu vou lá e abrir o outro. Eu prefiro criar tudo de uma vez, tá? Então, aqui eu vou criar agora o próximo teste. O que a gente quer? A gente quer ter um checkbox, né? Esses dois aqui a gente já fez, então a gente já validou isso. E agora eu quero que ele tenha um checkbox na minha tela. Então, o produto tem que ser possível de completar e tem que ser possível de desmarcar. Então, eu quero ver que tem um checkbox lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um componente novo de library que vai fazer só isso, tá? Então, como eu havia falado antes, que a gente vai usar responsabilidade única, eu vou criar um componente que vai ser só um checkbox separado totalmente da listagem que ele que vai fazer aquelas regras que a gente definiu. Se eu completar, ele vai para um status. Se eu desmarcar, ele vai para outro status, tá? para ficar totalmente separado mesmo a responsabilidade, tá? E como é que eu vou validar isso? Então, eu vou vir aqui, vou criar um teste novo, aí eu vou colocar o nome, can render library component comprido. Então, o que eu estou dizendo aqui, tá? Que lá na minha tela, esse componente comprido tem que ser renderizado. Quando eu entrar na tela, eu tenho que ver ele lá, tá? Aqui, é a única coisa que a gente precisa fazer do comprido, a gente tem que ver ele lá, a gente tem que entrar na tela e ver o checkbox. Agora, as regras, se ele está funcionando, aí já fica os testes lá no outro componente, tá? Então, aqui a gente só quer saber se ele está lá, tá? Então, seguindo aquela mesma lógica, né? Dos três As, tá? Então, a gente vai precisar ter o usuário alugado, então, aqui a gente já começa a fazer um trabalho repetitivo que o compás pode ajudar a gente. Então, vamos lá. Então, a gente tem que ter um usuário, um usuário, a gente tem que logar o usuário, a gente tem que ter um to do, né? Então, eu vou criar um to do. Aí, então, pode ser cinco também, não tem problema, pode ser um, a gente só quer validar se o competidor vai estar lá. Aqui, eu não vou precisar criar um to do que não seja dele, eu só quero validar o componente, aí eu preciso criar um to do, porque o checkbox vai fazer parte de um to do, então, eu tenho que ter um to do lá para ele conseguir ver, tá? Beleza, eu terminei todo o preparo, agora eu tenho que fazer a ação, que vai ser exatamente igual, porque eu só vou acessar a página, tá? E aí, eu vou fazer a validação, que a validação nada mais é que eu quero que dentro do LW eu veja o componente Liver que vai ser o to do com o Printed, tá? Então, eu já vou definindo todos os componentes que eu quero ter, tá? Antes mesmo da gente ir lá e criar, antes mesmo da gente programar de fato as funcionalidades. Então, aqui eu já estou definindo tudo antes, tá? Então, só para ficar mais claro, eu estou criando o usuário, eu estou logando ele, eu estou criando o to do para ele, eu estou acessando a página e dentro dessa página eu estou validando se lá dentro eu estou vendo um componente Liver e qual componente que é, é o Completed, tá? Que vai ser o checkbox que a gente vai mexer lá, tá? Então, beleza. Mais uma parte, mais um teste sinalizado, mas a gente vai para o próximo, que é um botão para criar um novo to do, que vai seguir a mesma lógica desse aqui, tá? A gente vai renderizar um componente Liver que vai fazer só a criação do to do, tá? No caso, a gente vai fazer aqui por modal, tá? Então, a gente vai chegar lá e a gente vai ver, vai entender melhor como que vai ser essa separação, tá? Mas aqui, de fato, é. A criação, a edição e a deleção vai ser tudo um componente diferente, tá? Não vai fazer parte da listagem, cada um com a sua responsabilidade, tá? Então, aqui eu vou criar um componente novo, tá? Conseguir a mesma linha aqui, só que o componente vai ser o create. Conseguindo a mesma lógica lá, né? Então, vamos usar o copasco para ajudar a gente. Então, a gente vai fazer aqui o actingS, a gente vai criar um to-do, temos o to-do, a gente vai fazer a ação e a gente vai validar se aquilo lá é o que a gente quer. Então, a gente está validando se o create vai estar lá. Beleza? Então, da mesma forma, a gente vai criar o render, deixa eu copiar aqui, né? o edit, então a gente vai fazer para todos eles, tá? A gente tem que validar que todos estejam lá mesmo. Então, o edit, o... a gente vai criar to-do, a gente tem que ter to-do para qualizar isso. Beleza? A gente vai fazer a realização, se estiver muito rápido vocês podem falar, tá? Se fica alguma coisa que não fique muito claro, vocês também podem perguntar. Beleza? Validamos o edit. Agora, a gente vai validar o destroy que vai ser a deleção, tá? Então, a gente tem o render, vai seguir na mesma lógica. a gente trabalha repetitiva, a gente está usando o copalic, ele já vai entendendo o que a gente quer, tá? Vai seguir na mesma lógica, então a gente não precisa ficar editando tudo de novo, tá? Beleza? validamos todos os componentes agora, tá? Agora, validamos o criar, validamos o editar, validamos o deletar. Agora, a gente precisa validar se quando eu receber um aviso de atualização, ele vai atualizar mesmo a listagem, tá? Então, a gente precisa verificar isso também. Beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Vamos criar um teste novo, então, vamos colocar ali, cansa, receita, o pdate, notices, npdate, to do list. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando ele pode receber, né, atualizações, né, de atualização, definir eventos, né, então ele vai receber eventos de atualizações e quando ele receber, ele vai atualizar a listagem de to do, tá? Então, vamos ver como que a gente vai validar isso. Primeira coisa, ele tem que ter usuário alogado, tá? Agora, vai mudar um pouco o fluxo. Primeira coisa, a gente não vai ter, vamos definir que a gente não vai ter nenhum to do lá. Então, aqui eu já vou partir para o act, tá? Então, a gente vai seguir um fluxo diferente aqui, ó. Quando eu vim aqui no act, vou até colocar act, n, tá? Só que eu já vou juntar os dois aqui, porque é uma coisa mais diferente, tá? Então, quando eu entrar aqui, expect, expect, de w to do, to have come zero. Então, quando eu entrar na página, eu quero validar. Então, eu entrei na página e eu tô validando, ó, quando eu entrar na página, ele não vai ter nenhum to do, tá? Porque eu não criei aqui, eu só preparei o usuário alogado. Então, eu não tenho to do aqui, tá? Beleza? Aí, a gente foi lá e acessou a página. Quando eu acessar a página, eu já quero ver que eu não tenho nenhum to do. Beleza? Agora, eu vou lá, vou fingir que eu criei um to do. Tá? Aqui, eu vou tirar o cloud, eu quero só um só, não precisa de cinco. Tá? Criei ele. Agora, eu vou simular que eu tô emitindo um evento, tá? Pelo emit, tá? Então, é isso que a gente vai usar nos outros componentes também, tá? Aqui, ele só tá simulando esse evento pra que ele receba esse evento de fato lá. Beleza? Emitir o evento, agora eu quero que quando ele emitiu, eu vou dar o respect, ele vai ter um agora, tá? Então, só repassando, eu vou ter o usuário alogado, entrei na página, ele não tem que ter nenhum, depois que eu criei e emitiu o evento, ele vai ter um, tá? Então, a gente tá validando, ele tá realmente atualizando essa quantidade de to do's, tá? Sem atualizar a quarta, simplesmente eu enviando o evento pra ele. Beleza? a gente já finalizou todas as validações que a gente tem que ter pra essa página, pra esse componente, tá? Então, a gente já validou se vai renderizar o to do's usuário alogado na ordenação certa, se ele vai renderizar os componentes que eu quero, né? que essa página, ela precisa ter esses componentes, e se ele vai atualizar a lista de to do's, caso ele receba algum evento, tá? Então, aqui agora a gente já fez a parte de criação dos testes, a gente já pensou nas funcionalidades, a pensou nos fluxos, agora a gente precisa fazer, a gente vai rodar todos os testes e vai começar a trabalhar com o erro deles, tá? Então, é aí que já entra aquela parte de testar e arrumar erros, tá? Que aí até todos os testes passarem, tá? Então, vou clicar aqui sim pra gente rodar todos os testes uma vez, tá? Que esse aqui é do plugin lá também, né? Pra gente facilitar o uso dos testes também, tá? Beleza. Então, ó, a gente vai trabalhando o erro. Primeiro erro que a gente vai achar aqui, né? Que é que o to do não existe. Então, o to do aqui, ele realmente não existe, porque a gente não tem o to do, a gente não criou ainda esse módulo, tá? Esse aqui é o módulo do Laravel, tá? A gente usa por, como eu havia falado, é o MVC, esse to do aqui é o módulo, tá? Então, ele realmente, ó, ele não achou. Realmente a gente não tem. Então, vamos lá, vamos criar. Aqui eu vou criar pelo plugin, então, a gente tem outro plugin que é o Laravel IDEA. Esse aqui é pago, tá? Mas é bem barato, que ele só tem pro PHPStorm. Esse plugin aqui é muito bom pra Laravel, ele é muito completo mesmo, ele te dá muita coisa, muita coisa mesmo, tá? Tanto em completação de códigos, tanto em várias coisas, tá? E uma dessas coisas é essa pelinha aqui de ações que a gente pode criar tudo que a gente quiser através de interface, tá? Então, ele traz muita coisa aqui mesmo. isso aqui ajuda bastante, bastante mesmo. Aí, no caso aqui, a gente quer criar um modo, né? A gente ainda não tem modo, então, a gente quer criar um modo. Vamos lá. Então, ele traz toda a interfacezinha aqui pra gente. Que modo que a gente quer criar? To do. To do. To do. se ele vai ter ID, né? Que vai ser um padrão. E se ele vai ter o timestamps, né? Que é o created at ou update at. Então, isso aqui a gente vai querer, tá? Como a gente já havia definido antes. E além do modo, a gente já pode criar a migration junto, tá? Que é a forma do Laravel criar as tabelas no banco, tá? Que é o o por migrations que a gente faz isso, tá? Eu já vou mostrar pra vocês também como faz isso. Então, aqui a gente já pode criar tudo junto que a gente quer. Tudo por exemplo, a face gráfica, então, fica mais simples de entender, mais simples de você definir o que você quer, tá? Então, aqui a gente vai criar o factor, porque a gente usa aqui, né? De fato, e a gente vai querer a tabela, né? Que a gente também vai precisar disso. Tá? Então, eu vou dar um ok aqui. Beleza? Então, aqui ele criou três arquivos pra gente. tá? Que é o to do factor, que aqui a gente vai definir os campos aleatórios que a gente vai, os campos que a gente tem que a gente vai preencher aleatoriamente, tá? Eu já entro aqui e aqui ele cria a moda pra gente, tá? E aqui é as migrations, beleza? Então, vamos rodar o teste de novo. O TDD é bem isso mesmo, a gente vai resolvendo o teste até dar o verdinho, né? O sucesso, porque daí, resolvendo cada erro, a gente vai remover a redundância de código, porque a gente vai ter, de fato, só o que a gente precisa. Às vezes, a gente pode escrever alguma coisa que nem é necessário, tá? Então, aqui, fazendo assim, a gente vai escrever, de fato, só o que a gente quer, tá? Então, aqui ele já está importado, vamos rodar de novo, todos os testes. Então, aqui ele já vai trocar de erro, e o erro é, tá? Ele não, não existe a coluna de user ID no banco, tá? Então, isso é uma coisa muito boa do TDD também, tá? A gente começa a entender melhor os erros, tá? Então, a gente tem que aprender a ler esses erros, né? E caso seja um erro mais complexo, a gente já começa a resolver mais erros, mais erros, mais erros, que a gente já vai estar entendendo melhor, a gente já vai saber melhor ler esses erros, tá? E o, usando o plugin do patch também, ele me ajuda bastante, tá? Então, ele, o erro que traz, pra mim, é muito detalhado, tá? Então, aqui ele está falando que a tabela de DOOS, né? Não tem user ID, de fato, porque a gente não criou ainda, tá? Então, a gente vai vir aqui agora na migration, pra gente criar esses, esses campos, né? Que a gente vai ter, tá? Aqui eu vou usar o copilot, só pra gente demonstrar como que a gente vai utilizar, como que o copilot ajuda nisso, tá? Então, eu vou criar o primeiro aqui, primeiro eu vou comentar, vou colocar tudo aqui, só que o copilot entender que a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Eu vim aqui, dá um table for ID, que é o jeito que a gente cria chaves estrangeiras no Laravel, tá? Utilizando dessa forma aqui mesmo, que ele passou aqui pra gente, então eu estou criando uma chave estrangeira, que vai ter o nome user ID, tá? E quando eu deletar, ele vai colocar, vai ser em modo cascada. Aqui no Laravel, como a gente já colocou o user ID aqui, tá? Ele já vai entender que a gente está pegando a tabela de users, tá? Então ele mesmo vai fazer a ligação lá pra gente, a gente não precisa nem definir que tipo de ligação que vai ter, ele mesmo já entende. Utilizando essa convenção, caso a gente coloque um nome diferente da convenção, que a convenção do Laravel, todas as tabelas têm que ser no plural, tá? E em inglês, caso a gente não use isso, aí a gente já começa a ter que fazer outros tipos de desenvolvimento, tá? Então a gente perde muito poder do Largo caso a gente mute a convenção, beleza? Então vamos pro próximo, tá? Então o próximo aqui, ó, já está ajudando a gente, então a gente já sabe que o title vai ser uma string, tá? Que ele vai ser required e que ele vai ser no máximo 50, então aqui ele já completou pra gente, tá? Então vamos pro próximo, aquele já completou pra gente aqui também, beleza? O próximo, então criou a sequência, então vocês vão vendo que é um trabalho repetitivo, às vezes a gente tem que criar várias vezes, várias colunas no banco, que a gente já sabe, a gente já faz isso no dia a dia, então o Comparty ajuda a gente, né? por mais que ele faça meio que sozinho, mas a gente já sabe fazer, então não tem problema a gente abusar disso, tá? Então ele já vai completando tudo pra gente aqui, beleza? Beleza, ele criou do jeitinho que a gente quer aqui, tá vendo? O Conflict AdRet vai ser nulo, o Conflict vai ser um bunho, que ele vai ser um default falso, tá? Então a gente já viu o que ele criou da forma que a gente quer mesmo, beleza? Fechando aqui, vamos lá, aqui, só fazer uma alteração aqui, aqui eu vou criar enum, tá? Pra facilitar o trabalho, né? A gente vai usar isso aqui no formulário e vai usar também nas validações, então eu vou criar um enum pra facilitar a minha vida aqui, tá? Então eu vou criar o type enum e eu vou acessar o gap delas, tá? Aqui eu quero pegar só os valores, tá? Então aqui em cima eu vou criar o enum e eu vou criar esse enum aí, então, php class, então, ó, também a criação de classes no php store também, ele ajuda muito, tá? Muito mais intuitivo, né? Então aqui a gente pode selecionar que a gente quer um enum, que ele vai ser o type enum, então criando aqui, eu tenho que definir o tipo de retorno que ele vai ser, tá? Aqui no caso é uma string, e vou criando, né? O que a gente tem, então eu vou comentar aqui, vamos usar o Laravel aqui também, ou o Qualic aqui também, e ele já completou aqui pra gente do jeito que a gente precisa, beleza? e agora eu vou criar aquele getValors, que eu quero pegar só os valores. Quando a gente acessa um enum, ele retorna um objeto com duas chaves, tá? Então ele retorna tanto a chave e tanto o valor. No caso aqui eu vou criar o getValors pra eu pegar só o valor mesmo, tá? É o sol que a gente vai precisar. Então eu vou dar um array como aqui. E aqui eu vou pegar todos os cases, tá? Então fazendo dessa forma, fica dinâmico, caso eu adicionar um novo enum, ele já vai pegar por todos os cases aqui. Então isso aqui ele pega todos os cases que existem aqui, beleza? E aqui eu quero pegar só a chave valid, tá? Então eu vou criar um array só com os valores task, feature, bug e suporte. É exatamente isso que eu quero e o que eu preciso pra usar aqui, tá? Que é seguir nessa mesma lógica, tá? Agora eu vou criar o próximo enum. Vou tirar aqui, vou... Ó, o que eu vou dar o ctrl-c, ctrl-v no tipo do type enum aqui, ele já vai dar pra gente uma telinha só pra trocar o nome, tá? Então aqui eu vou colocar o to do é... priority enum. E aqui ele já altera tudo aqui pra gente, então ele já vem com o get delas, né? Então a gente nem precisa criar de novo. E aqui eu vou pegar o que eu quero aqui. Eu vou apagar isso daqui, eu vou comentar, tá? Aqui eu vou usar o copart aqui, beleza? Então a gente vai usando o copart pra esses tipos de desenvolvimento aí, tá? Pra gente ganhar bastante tempo, a gente ganha bastante produtividade, com isso, tá? Aqui eu vou criar mais um aqui, então, o array. A gente vai usar isso aqui no select. Aí eu quero um array com chave e valor iguais, tá? Vou colocar aqui também. Então vou fechar esses dois e agora colocar to do, priority enum. S-. Aqui eu vou importar também. E a gente tem que criar o status agora, né? Então eu vou copiar aqui também. Então eu vou copiar aqui também. Todo status. Ó, abre isso daqui. Joga tudo isso daqui pra cá. e a gente vai começar a usar o copart aqui, ó. E a gente vai ganhando tempo e a gente vai ficar escrevendo essas coisas repetitivas, tá? Beleza. Então os to dos estão feitos. Então eu vou importar aqui. Beleza. Agora a gente vai, vamos rodar o teste de novo. Tá? Lá. Agora ele tá falando que a gente tá tentando salvar um valor nulo no to dos title. Porque como a gente tá fazendo aqui, ó. Só pra explicar. A gente tá dando um factor, só que a gente não definiu quais que são os valores que a gente vai usar nesse factor. Então ele tá criando só com o user ID. Como o title ele não é nulo, logo a gente não definiu, ele tá tentando salvar como nulo no banco e não tá dando certo. Então a gente vai ter que vir aqui no factor e definir quais os campos que a gente vai utilizar ali. Então o primeiro é o user ID. Eu vou usar uma factor aqui também pra sempre criar um valor novo. Tá? Então aqui o title. A gente vai dar um factor sentence. A sentença ele é que ele cria a frase, né? Eu vou criar essa frase com uma palavra só. Tá? E aqui a gente vai pegar aqui, ó. Vamos usar isso aqui de novo. Então a gente tem o title, a gente tem o description, que vai ser com três palavras. A gente vai ter o sequence, que vai ser o número de um, pode ser de um a cem. Tá? Então vamos ver aí que a gente vai ganhando bastante tempo com isso aqui. Então o aspecto de date ele vai dar um date time between, então ele vai começar em hoje até um ano, tá? Então vamos mudar isso aqui, colocar um... Não, acho que assim tá bom. De hoje até um ano, tá bom. Pode ser assim, mas... Beleza. Então agora a gente vai criar o tipo, né? Que agora aqui a gente pode usar o enum que a gente tem, né? Então fica tudo... Seguindo a mesma lógica. Quase a gente altera o enum, a gente não precisa ficar alterando em todos os lugares, só altera lá. Aqui o priority, mesma coisa. Então a gente vai... Aqui ele cria um random através dos valores resistentes no array, tá? Então o priority... Ele vai dar um... Priority de F-Valix. O status, eu quero que ele sempre seja o new. Eu quero que ele sempre salve o valor new. O priority vai ser sempre false. O priority é sempre new. Aqui eu tô definindo que eu não quero criar nenhum to-do fora do prazo, tá? Se eu quiser criar fora do prazo, eu vou lá especifico na mão. Beleza? Então vamos pagar isso aqui. E vamos voltar lá e vamos rodar o teste novo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos para o próximo erro. Ó, agora ele tá dando erro aqui na linha 38. Ele tá falando o quê? Que esse to-doos aqui, que eu tô tentando dar um to-array num valor nulo. Realmente ele é nulo porque a gente nem definiu ainda lá esse to-doos. Ele não existe lá ainda. Tá? Então vamos definir ele. Vamos entrar aqui no index. Primeira coisa eu vou... Profile o tipo de retorno, tá? Então... Tem o costume de profile o tipo de retorno em todos os... Os métodos. Então aqui. Tá? A gente vai... Nem precisa definir ele aqui em cima. A gente vai criar uma propriedade, tá? Um to-do-terno. Propriedade computada. O que eu tô querendo dizer com essa... Com isso daqui, tá? Eu tô criando uma propriedade computada, né? Chamada to-doos. Que sempre que eu tiver uma atualização no componente, isso aqui também vai ser atualizado junto, tá? Então... Aquela atualização que a gente quer fazer sem atualizar parte, né? Então eu preciso criar uma... Uma propriedade computada pra ele entender que toda atualização que eu tiver, seja qual for, ele vai atualizar isso aqui também pra mim, tá? Então isso aqui ele vai retornar uma collection. A coleção da database collection, que é a do Laravel também. E aqui, ó... O... O... O copiante já tá... Já sabe o que que eu quero, né? Ele já sabe que eu quero pegar os to-dos do... Do usuário alogado, tá? Que é assim que a gente pega o usuário alogado, pelo off-user. Eu quero todos os to-dos dele e naquela ordenação que a gente definiu, tá? Então, ele que a gente... Uma produtividade que a gente ganha isso aqui, tá? Então a gente já sabia que era isso aqui que a gente ia fazer, a gente já sabia como a gente ia fazer. Então não tem problema a gente utilizar essa... Isso aqui que ele mostrou pra gente, tá? Beleza. Vamos rodar o teste de novo. Maravilhão. Um teste já passou. Então essa é a ideia do TDD. Tudo TDD. A gente vai escrevendo, vai rodando o teste, vai resolvendo o erro, até todos ficarem verdes, tá? Ah, então o primeiro já funcionou. Vamos pro próximo. O que que é o próximo? Ele não tá achando, né? Ele não tá encontrando o LibreComponent. Completed. Que a gente ainda não criou ele, a gente não colocou ele ainda onde que é pra ficar. Tá? Então eu vou vir aqui no terminal. Vou criar um componente igualzinho, né? A gente criou. Só que agora ele vai ser o Completed, tá? Igual no barra teste, do mesmo jeito que também a gente vai testar esse componente, tá? Então a gente criou ele, tá? Agora pra funcionar, a gente tem que vir aqui no navio e jogar ele aqui, tá? Por enquanto a gente não quer nem saber como que ele vai ficar aqui, tá? A gente só quer mostrar pra ele tá lá. Depois ele vai se validar por si próprio, tá? E aí depois a gente refatora também. Então é importante ele tá aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar o teste de novo. Beleza? Já encontrou lá. A gente já colocou lá e já encontrou, tá? Então vamos fazer agora pro Create, pro Edit, pro Distract. A gente sabe que é a mesma coisa. Então é só colocar lá. Então vamos criar o Create. A gente tá criando e ignorando por enquanto. Então depois a gente vai fazer o teste pra cada um. Edit, pro Distract, tá? Beleza? Agora a gente vai jogar todos eles aqui. A gente tem o Create. A gente tem o Edit. A gente tem o Destroy. Beleza? Esse daqui. Que a gente ainda não fez ainda. O que que é o erro aqui? Ele tá falando que ele não tá encontrando, né? A chave to do refresh. Que, quando a gente quer emitir um evento, a gente tem que ter o Lister aqui. Que é um array. Que ele vai ter uma chave, que vai ser exatamente essa chave aqui. E eu defino o que que eu quero fazer quando eu receber esse evento. Que eu quero fazer exatamente isso daqui. Eu quero dar um refresh. Ele vai recarregar o componente. Ele vai recarregar a si mesmo. Sem atualizar a parte. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer aqui. Pra ele receber o evento. Esse refresh é o Liver mesmo. Que ele faz por si próprio. A gente nem precisa fazer nada. É só colocar aqui que ele já entende que é isso que a gente quer fazer, tá? Então vamos rodar de novo. Então, beleza. A gente já resolveu todos esses testes da primeira parte. Que é a listagem. Então a gente vê aqui que ficou bem limpo, tá? A gente só tem o que a gente precisa de fato, tá? E tudo testado, tá? Então esse que é o ponto mais importante do TDD. Ficar um negócio bem limpo e testado. Então quando a gente quiser mexer, a gente vai ser fácil de dar manutenção. Muito fácil mesmo, tá? E muito mais fácil de você evitar problemas, né? Então se der um limpo, você já tem aqui. Você já sabe o que é pra acontecer. Você já sabe o fluxo. Então não tem problema nenhum em você fazer alterações aqui, tá? Ou refaturações, seja o que for, tá? Tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Tinha uma dúvida lá no YouTube, Mario. Não sei se o pessoal já leu pra você aqui. Não, não. A do qual que é, do Copilot? Ele perguntou se com o GitHub Pro já dá pra acessar ele. Essa aí já foi passada já, viu, Edu? Ah, legal. A gente passou. Eu vou lá. Tá muito rápido, tá dando pra entender bem? Tá muito... Como é que tá isso? Reações? Tá dando pra entender. Tá dando pra entender sim, Mario. Tá tranquilo. Maravilha, então. Então, beleza. Então, essa primeira parte a gente já conseguiu fazer. Então, a gente já validou toda a listagem. Que era realmente isso que a gente precisava fazer. Tá? E agora a gente pode ir pro próximo passo. Que é a criação de um Tudo. Tá? Então, a gente já criou o componente. Vou fechar esses aqui. Então, a gente já criou o componente. Agora a gente só vai acessar ele, tá? Só pra mostrar aqui onde ele fica, ele vai ficar aqui. Tudo. Create test. Tá? Então, a gente vai começar pelo TBD repost. Tá? Então, iniciando pelo teste. Beleza? Vou fechar aqui. Beleza. Qual que é o primeiro caso que a gente tem que validar aqui? Tá? Então, a gente tem que ter a possibilidade de criar um ToDo com todos esses campos aqui. Tá? Os necessários que o usuário vai precisar digitar. Ele tem que estar salvo no banco e tudo isso tem que estar validado. Tá? Então, as validações de Quality, tá? De mínimo, de máximo. E também a gente precisa avisar quando a gente criar um ToDo. Tá? Então, precisa avisar a listagem. Ó, tem um ToDo novo, atualiza aí pra mim. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa que a gente vai fazer. Né? Que é show, bim, create. Tá? Então, tô dizendo aqui que eu tenho que ser capaz de criar um ToDo novo. Tá? O processo também é importante ser bem detalhado, tá? E não muito grande. O texto, a descrição aqui não pode ser muito grande e tem que ser bem detalhado, tá? Então, vindo aqui pra criação. Aqui eu vou fazer um método diferente, tá? Eu vou dar um Before It, tá? Que aqui a gente consegue criar o usuário e logar ele sem precisar ficar fazendo em todos os testes, tá? Então, a gente já evita de ter que ficar colocando a mesma coisa em todos os testes sem necessidade. Então, quando a gente colocar aqui em cima, ele vai entender que a cada teste que eu rodar, ele vai rodar isso aqui antes. Tá? Então, vamos lá. Então, pra criar um ToDo, o que que a gente precisa preparar, tá? Aqui, o método que eu uso, tá? A gente, eu vou pegar, eu vou preparar o que que eu vou passar de informação, tá? O que que eu vou preencher no formulário, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar pelo Factor, tá? Só que aqui, ó, aqui eu usei diferente. Aqui eu usei Make, aqui eu usei Create. O Create, eu tô criando um dado no banco, tá? Com as informações fictícias que eu inseri lá. E o Make, eu não tô salvando no banco. Eu só tô criando as informações fictícias e salvando em algum lugar, tá? Pra gente não precisar ficar passando toda hora lá. E nem ficar pensando, a gente ficar pensando o que que eu vou colocar nesse aqui, o que que eu vou colocar naquele campo. Então, ele já traz tudo aleatório aqui pra gente. A gente nem precisa se preocupar com isso, tá? Aí, de preparo, é só isso, tá? Agora a gente precisa realizar a ação. E a ação que a gente tem que fazer. Acessar a página, o meu método, o componente, no caso, tá? Então, aqui eu vou importar ele. Deixar o conteúdo, tá? Seguindo que ele é a mesma linha. Depois que eu acessei a página, eu tenho que fazer outra coisa. Eu preciso preencher o formulário, tá? Então, é outra ação que a gente tem que fazer, tá? Então, como é que eu vou preencher esse formulário aqui? Eu vou definir o campo que eu quero e o valor que eu quero. Então, o primeiro campo que eu quero preencher é o title, que eu vou pegar desse jeito aqui mesmo, ó. New data title, que eu já tenho aqui, tá? Então, aqui nessa variável, eu já tenho todos os dados fictícios que eu quero usar, tá? Então, já fica mais... A gente não precisa ficar digitando em vários lugares. Então, é só colocar aqui que sempre vai pegar o mesmo. Não tem risco de você errar também, tá? Aqui eu vou criar a descrição, né? Da mesma forma, tá? E aqui eu tenho a sequência. A sequência. Eu tenho o ffl date, que eu vou colocar... Ffl date. Vou colocar o... Vou colocar o... Não... Vou adicionar um dia. Então, eu vou colocar para amanhã. Próximo campo vai ser o type. Que tipo de title eu estou criando. E o... Priority. Que é o tipo de prioridade desse title. Então, de preenchimento do usuário é só isso, tá? O resto é tudo preenchido automaticamente, né? Então, a gente pode ver aqui que o id userd a gente vai pegar automaticamente. O usuário tem que digitar esses daqui. E o resto também é automático. Então, o status, ele vai ser sempre o... O default, o new. O completed vai ser sempre o default falso. E o completed yet, sempre o default new. Tá? Então, isso aqui o usuário não vai precisar digitar. Tá? Então, beleza. A gente preencheu o formulário. Agora, a gente precisa realizar outra ação, que é o clique no botão. Tá? O clique no botão. Eu estou dizendo aqui, ó. Chama para mim, né? O método que vai realizar a ação do clique no botão. Então, quando eu clicar no botão, o que eu quero que chama lá no meu backend? Então, no caso, vai ser o store, que também é a convenção do largo, tá? Então, a gente usa sempre o create para mostrar o formulário. O store para fazer toda a ação de salvar. Tá? Então, beleza. De ação é isso que a gente precisa fazer. Tá? Beleza. Agora, a gente precisa validar isso. O que a gente tem que validar aqui? Primeira coisa. Assert form. Assert. No form errors. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que ele não pode ter nenhum erro de validação. Eu estou preenchendo tudo que eu quero aqui. Tá? Da forma que eu quero. É para dar certo. Então, se der algum erro de validação, é porque eu disse que alguma coisa errada. Tá? Então, o meu teste está errado. Então, a gente vai validar isso também. Beleza? Agora, a segunda validação que a gente precisa fazer. O que a gente tem que garantir que a gente está emitindo aquele evento. De atualização. Então, o que a gente está emitindo o refresh. Que a gente já validou ali no ponente anterior. Então, sempre que eu apertar aqui. Eu dou um story. Eu tenho que... Não posso ter de validação. Eu tenho que avisar. A listagem que... Que foi atualizada. E também eu tenho que validar se eu disparei o evento de close modal. Que é um evento que a gente vai utilizar para fechar modal de criação de um to-do que a gente vai criar. Lá na hora do front-end. Vai dar para ver melhor como funciona isso. E essa modal vai ser do filament. Que é o que a gente vai usar também. Beleza? Então, aqui vai ter o ID. Eu já defino aqui também qual que é o ID da modal. Que a gente tem que definir lá. Para a gente saber qual que é o modal que a gente está abrindo. Ou que a gente está fechando no caso. Beleza? Então, a gente já vai pensando em todo o fluxo ali. Beleza? E a última validação que a gente tem que fazer é ir lá no banco e ver se está salvo. Então, a gente vai colocar aqui a tabela que a gente quer entrar no banco. Que é no caso de eu criar a tabela de to-dos. E aqui na frente eu vou definir os campos que eu quero buscar lá. Então, eu quero que sejam todos esses daqui. Do jeito que eu defini ali em cima. Tem que estar igual. Eu tenho que definir que o user ID vai ser esse do usuário que está logando. Eu tenho que definir se o status ele é aquele lá mesmo que eu defini. Do status. Então, eu tenho que validar se ele realmente é esse que está salvando lá. O completed tem que estar no. O completed S tem que estar no. E o completed S. Tem que estar falso. Falso. Ok? Então, só para explicar melhor. Primeira coisa que a gente está fazendo. A gente está criando dados fictis para usar. A gente está acessando o componente. Está preenchendo o formulário com as informações que a gente quer. Está clicando no botão para salvar. Então, simulação de um clique no botão. Que ele vai chamar esse evento. Eu estou cuidando que não pode ter nenhum erro de validação. Ele tem que emitir o evento para a index. O evento de atualização. E eu tenho que emitir o evento que está fechando a modal. Então, eu tenho que garantir que quando eu clicar lá a modal é fechada. Beleza? Para ela não ficar aberta lá. E a última verificação. Eu vou lá no banco e vejo se as informações que tem no banco é exatamente essa. Então, tem que ter no banco que salga essas informações do jeito que eu só quero. Beleza? Então, a gente está validando todo o fluxo de criação aí. Beleza? Agora, a gente vai validar os erros de validação. A gente tem que verificar se o cara digitar errado. Ele vai disparar o erro que eu quero. Ou se não vai disparar erro nenhum. Vai dar algum bug, alguma coisa. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa. Eu vou separar as validações. Então, eu vou fazer as primeiras validações de título. Então, aqui. Eu vou definir a primeira validação que eu quero. Que vai ser que o title quer requer. Então, ele não pode estar no valor nenhum lá e dar certo. Beleza? Então, aqui a única coisa que eu preciso fazer é criar um componente, né? Isso fica. Function. Então, de Arrange eu não preciso nada. Eu posso ir direto para a ação. Porque eu não preciso preparar nada para isso. Eu vou acessar o componente. Que é o. Produz barra e create. Aqui ele já completou para a gente. Então, vamos usar isso aqui. Vou colocar um núcleo aqui. Então, aqui. A gente acessou o componente. Preencheu o formulário. Só o campo title como núcleo. Então, a gente simulou que aquilo lá vai ser um núcleo. Ou um vazio. A gente pode deixar vazio mesmo. E, quando eu apertar esse botão, eu quero que tenha uma certform. Estou validando que, quando eu clicar no botão, vai ser disparado um erro de formulário, que é exatamente esse erro. Tá? Eu estou required. Então, eu tenho que validar que é exatamente esse erro que eu quero lá. Beleza? E a gente pode validar outras coisas também. Por exemplo, quando... Vamos separar isso aqui só para ficar... Separa aí, tá? Fica mais claro para vocês que eu estava fazendo separado. Outra validação que a gente pode fazer, né? É que eu não vou acertar o NotEmitter. Eu não vou avisar que um componente foi criado. Eu não posso avisar se ele não foi criado. Ele deu a validação. Eu também não posso fechar modal. Então, se aquilo não precisa especificar qual que é. Se eu clipei no botão e deu a validação, eu não posso fechar modal. Tá? Então, eu tenho que garantir que o evento não foi disparado. E também posso validar no banco de dados, né? Que ele vai ter zero lá. Beleza? Então, a gente acessou lá. Verificou lá. Falou que, ó, quando eu clicar no botão com vazio, com nulo, ele vai dar uma equivalidação do tipo required. E para esse campo aqui, a gente não vai emitir evento. A gente não vai emitir evento para fechar modal. E lá no banco, ele não tem que ter nenhum to-do. Então, a gente já valida tudo isso daqui. Para não acontecer nada lá mesmo. Beleza? Próximo caso, né? Então, aqui a gente pode vir aqui e voltar lá. O title, o que eu tenho que validar? O min e o máximo. Então, vamos validar o min. Então, vamos ver se o compadre consegue virar a gente aqui. Então, eu vou usar o min 3. Ele já sabe que eu quero nesse fluxo aqui. Então, eu tenho que validar tudo isso daqui. Beleza? Então, ó lá. Ele já completa para a gente, tá? Então, o que ele completou aqui para a gente? Que ele vai digitar AB, que é só dois caracteres, né? Ele vai chamar lá. Ele vai dar o erro de mínimo. Ele não vai chamar o evento. Não vai chamar o modal. E não vai salvar, tá? Então, aí, ó. Um trabalho bastante repetitivo, que é isso daqui de validação, de fazer testes, tá? Então, eu vou calcular também a ajuda de moleques, tá? Então, agora, máximo 50. Vamos lá. Então, aqui, ó. Ele já apareceu para a gente também. O que ele fez aqui? Ele repetiu o A 51 vezes, tá? Então, o tamanho dessa string, ela vai ser maior que 50. Então, ele vai dar o erro de máximo, tá? Então, aí, já vendo aí, ó. O quanto o copaio te ajuda a gente. Beleza? Então, tá. O title a gente terminou. O description agora. Fechamos essa parte aqui. Então, a gente já validou tudo de title. A gente vai para description, tá? Description. Eu posso copiar isso aqui, que eu vou usar bastante. Agora, eu vou continuar usando com o Quired, tá? Então, se é Required, ele já vai completar para mim com um campo diferente, ó. Com description, description e as mesmas validações. Próximo. Que é o Min 3 também. Então, ele já vai ajudar a gente também, ó. O AB, 2, vai dar o mínimo para o description. Tá? A gente sempre dá uma olhadinha antes, né? Exatamente aquele que a gente quer, tá? Então, aqui é o máximo de 255. E ele já vai completar para a gente também. Então, repite o A 250 vezes. Então, é maior. Vai dar o máximo. Tá? Vamos lá. O próximo. Qual que é a próxima validação? Então, agora é o Sequences. Sequences, a ideia. Eu preciso fazer aqui. Mesma coisa. Isso é Quired. Beleza? Então, Sequences, Sequences. Traz o jeitinho que a gente quer. Trabalho vendo tudo. Perfeito. Próxima coisa. Ele tem que ser Smerk. Não pode ser uma string. Ele tem que ser um número. Então, a gente está vendo aqui. Se ele digitar uma string ABC, ele vai dar um erro de validação de numérica. E não vai fazer nada. Beleza? Ali, a outra validação que a gente colocou é que ele tem que ser no mínimo 1. Mas não pode ser a sequência 0. Beleza? Beleza? Digitou lá, ó. Se eu digitar 0, ele vai dar um erro de mínimo. Tá? Então, o Compact já vai fazendo o seu braçal aí pra gente. Tá? Vou colocar o próximo. Expected teta. Vamos lá? Ele tem que ser Required. Tem que ser Data. Ele tem que ser igual ou maior que hoje. Tá? Beleza. Então... Então... Expected teta. Ele é esse Required. Lá. Então, beleza. Já trocou o que a gente precisava ler. Então, ele está validando o Required certinho. Deve ser o que a gente quer. Vamos pro próximo. Ele tem que ser Univate. Assim, o que a gente já pode pegar o que a gente não quer. Vou escrever o André. E, ó. Se a gente digitar um ABC, ele vai dar um erro de data. Que é exatamente aquilo que a gente não quer. A gente vai colocar um post de data mesmo. Mas a gente tem que estar tudo validado, tudo certo? Tá? E a gente tem o After or Pause. Isso daí. Tá? E o Larva também, ele tem uma validação já pronta pra isso. Tá? Então, quando eu digitar um dia. Então, ele pegou a data de hoje. Subtraiu um dia. Então, ele vai estar menor que hoje, né? Então, de fato, ele vai dar o erro pra gente. Então, After or Pause. Então, ele não é maior ou igual a hoje. Então, a gente vai dar um site também. Entendeu? Entendeu? Olha o próximo. Então, a gente tem que validar o tipo agora. Vamos lá. Vamos pegar aqui. After orations. Mesma coisa, né? Tem que ser equate. Tá colado? Type, type, equate. Tudo certinho. Da forma que a gente quer mesmo. Beleza. Quatro. E agora, aqui a única validação que a gente tem que fazer, além disso, tá? É exatamente isso que ele deu aqui pra mim. MustBeanArray. Ele tem que estar dentro dos valores que existem em um array. No caso, vai ser o meu enum. Então, eu só posso salvar com valores que estejam dentro do meu enum. Se for um valor diferente, ele não pode aceitar. Então, aqui, ó. Então, ABC, eu sei que não tem lá. Eu posso até trocar um texto na Brasileira. Eu sei que eu não tenho enum disso aqui. Nem nunca vou ter. Importante isso. E ele vai dar um erro no field type. Um erro de in. Que é exatamente esse erro aqui. Que ele dá no Laravel, tá? Então, ele não está dentro do array. É exatamente esse erro, tá? Beleza. Agora, é o priority. Que é exatamente igual ao type. Então, a gente só vai dar um SQL aqui. Então, beleza. Deu a validação. Tudo certinho. Priority, priority. É isso que a gente quer. Sempre é bom verificar, tá? E eu vou receber bem a lei. Que ele tem que estar dentro daquele array. Beleza. Então, mesma coisa. Eu sei que eu não vou ter nenhum enum com esse nome aqui. Então, ele vai dar um dedo. Maravilha. Então, aqui a gente fechou todos os testes dessa parte de criar um componente, tá? Então, a gente pode voltar naquele fluxo de rodar o teste e resolver os erros. Beleza? Vamos lá. Beleza. Dovar os erros aqui. A gente vai pegar o primeiro e vai verificar. Então, aqui ele está falando que ele não está encontrando a propriedade form, né? No componente to use create. Então, quando a gente está dando o fill form, né? Isso aqui é do filament, tá? Então, quando a gente está dando o fill form, ele está tentando preencher uma propriedade chamada form lá no componente, tá? Então, a gente vai resolver isso aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Implementar o restforms, que é uma interface do filament, tá? Aqui a gente já está usando o filament. E aqui a gente tem que dar um índice, pegar o trecho do interact with forms, que também é do filament, tá? Então, todas as funções mais necessárias, assim, que a gente nem precisa ver, está tudo aqui dentro, tá? Então, aqui eu vou colocar o erro no retorno, né? E aqui a gente vai resolver o problema do form aqui. Nada mais que eu tenho que vir aqui. Acessar o mount. Vou dar um void. E aqui eu vou dar um this form, que eu estou acessando esse formulário que está aqui dentro do interact with forms. E estou dando um fill. Isso aqui ele quer dizer o quê? Está aqui o que eu estou querendo fazer aqui, que eu estou preenchendo o formulário com um vazio, tá? Então, eu estou inicializando ele, beleza? Vazio, que é uma creation, então a gente vai ter que vir vazio no momento. Beleza? Então, vamos dar o teste de novo. Beleza? Ó, o erro já trocou o erro, tá? Então, agora ele está falando que não existe a propriedade title, que a gente não criou mesmo ainda. Então, vamos criar ela. Então, a gente já vai pegar o platform schema aqui do filament. Aí a gente vai dar um return no array. E esse array aqui a gente vai criar cada componente. Então, eu vou ter um text input. Isso aqui é filament, tá? Vou ter um text input make, né? Que o título dele, o nome dele, o ID dele vai ser title, tá? Beleza? Então, vamos rodar de novo. Vamos ver o próximo erro. Beleza? Agora ele está falando que eu não tenho description. Então, a description eu vou rodar um rich editor. Eu quero usar hoje. Vamos rodar. Beleza? Então, a gente vai criando todos os combos que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, a gente vai trabalhando no erro para não, às vezes, colocar talvez um combo a mais ou um combo a menos, tá? Então, a gente está validando tudo isso daí. Beleza? Então, as sequências. Por mais que é uma coisa pequena, mas pode ser um sistema bem grande, tá? A gente pode acabar se confundindo. A gente coloca só o necessário mesmo. Let's click. Vai ser só o de data, né? Exatamente isso. Agora ele vai dar o select, que a gente vai criar o select também aqui. As options eu vou pegar pelo to do type in the barri. Beleza? Ok. Vamos rodar de novo. E aqui ele vai dar, por exemplo, no priority. Beleza? Vamos rodar o teste de novo. Então, essa parte de campo, se ele vai dar certo, agora ele está reclamando o quê? Porque ele não está encontrando o método store, tá? E não está sendo encontrado dentro do componente do script. Então, vamos criar ele. Start. Let's go white. Vou dar. Embrou de novo. Agora ele vai dar outro erro. Agora ele está falando que eu não estou disparando o evento. Vamos disparar o evento. This limit. Reduce refresh. Beleza? Vamos para o próximo erro. Agora ele está falando que eu não estou disparando para os modais. Está indo lá. Spash. Browser event. Como eu já escrevi isso aqui no teste. O compacto já vai entendendo mais ou menos o que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá. O próximo erro agora. Beleza. Aqui ele está falando que ele está buscando isso aqui no banco de dados. Mas ele está encontrando a tabela vazia. Então, a gente não está salvando no banco, né? Então, vamos lá. Vamos resolver esse problema. Vamos dar um to do. Create. Create. To do. Carry. Create. Carry. E aqui embaixo a gente pode fazer assim. Pegar o user ID. Office ID. Então, isso aqui a gente pegou o ID do usuário logado direto, tá? E aqui embaixo a gente vai espalhar o bitsform. GetState. Basicamente, esse GetState vai retornar um array com todas as chaves e valores que eu defini no GetFormSchema e também já vai validar tudo, tá? Então, em teoria, isso daqui já é para salvar no banco. Beleza? Então, a gente já vai vendo que o quanto o filamento é bom também, tá? Para a gente utilizar. Porque ele facilita muito. Fica um código muito pequeno, um código muito lento. Quase nem mexe, tá? Ele faz muita coisa assim por dentro ali, tá? É que ele deu que o user ID, ele é uma propriedade que não está inserido no mesassignment. Do, to do. Então, aqui, ó. A gente vai simplesmente, a gente vem aqui, colocar um guardado vazio, tá? Isso aqui ele está dizendo que eu tenho que ter um fillable para definir quais são as propriedades que eu vou salvar no banco. Caso eu passe alguma outra, ele vai descartar e não vai salvar no banco, tá? Então, como aqui, ele precisa que eu salvo, ele está dando erro. Aí, aqui, eu vou colocar só um guardado vazio, porque eu não quero fazer nenhum tipo de validação disso, tá? Eu só quero... Eu sei o que eu estou passando, então, eu tenho certeza que eu não vou passar nada de errado ali, tá? Eu vou rodar de novo. Beleza? Ó. Vou ler aqui. Então, aqui, ele está falando que o status, ele é not null, só que ele está tentando salvar a null lá no banco, tá? Então, ó, está vendo que a gente já deve ter esquecido alguma coisa na hora de criar a tabela, e a gente já está vendo que isso aqui está dando erro, tá? Tá bom? Por isso que é importante o teste. Então, vamos lá. Que doce. Tá, exatamente, ó. Eu não coloquei qual é o default que vai ser aqui. Tá, então, ele vai ser um default que você salta e botela. Então, vou salvar a string que vai me retornar lá. Tá, então, por isso que é importante o teste. A gente já vê um problema que está aliviado. Beleza? Já validamos um teste aqui, já. Então, a funcionalidade de criar está totalmente funcional. Agora, a gente só precisa validar, porque a gente não fez nenhum tipo de validação. A gente só inseriu aqui mesmo. Tá, então, aqui, ó. Ele está falando que aqui, né, como eu coloquei vazio... Como eu coloquei vazio, ele está enviando o nulo. Por quê? Porque eu não validei, ele tem que ser required, tá? Vou colocar required. Isso aqui é do FiloMix também, tá? Então, a facilidade de criar validações e criar campos, tá? Então, isso é muito bom também no ganho de produtividade aí. Tá, tá? Beleza, lá. Já validamos uma parte ali. Beleza? Agora, vamos para a próxima. Aqui, ó. Ele ainda vai dar do notinu. Então, vamos resolver todos os notinu primeiro, para depois a gente colocar todos para o resto. Tá? Vamos lá. Então, todos são no quadro e a gente vai acertando aqui. Beleza, vamos rodar de novo. Ok. Alguns testes já estão passando. Vamos pegar os que estão com problema. Então, aqui ele está falando, ó. É o componente que não tem o erro de mínimo para esse atributo. Porque a gente não inseriu essa validação aqui. Então, a gente vai colocar o milenco de 3, tá? Então, a gente já vai validando, vai pegando todos os erros ali, ó. Entendeu? Isso passou. Então, isso aqui é o TDD. A gente vai pegando os erros e vai resolvendo, tá? Só aquilo lá que a gente precisa resolver mesmo para funcionar o teste. A gente não precisa estar colocando coisa a mais, não. Beleza? Já está quase tudo passando já, hein? Aqui a gente já coloca o milenco de 3. Aqui o GFC que é 245. Tá? Já está melhorando. Então, aqui, ó. Na sequência, ele está falando que é numérico, né? Então, tem que colocar aqui que ele vai ser um íntegro. Já vou colocar um 1 também. Minimelo de 1. Beleza? Beleza? Outro teste agora que a gente precisa ver. Ele está falando que ele não está dando erro de after or call, né? Que ele não está sendo igual ou maior que hoje. Vamos resolver isso aqui. Vamos criar uma regra que o filamento não tem pronto. A gente vai usar dessa forma mesmo. After or call, eu fiz bem. Então, ele tem que ser maior ou igual a hoje. Então, é uma coisa pronta do largo também. Beleza? Beleza? Então, está lá. Já passou. Agora, a gente precisa validar essa parte do win, né? Do... Do... Que ele tem que estar dentro do meu menu. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou acrescentar o win. E vou dar um to do. Tile, né? To array. Beleza? To array não. Ele vai ser o getValice. É que eu quero só os valores. Beleza? Beleza? Então, agora, o último teste aqui. É o outro um. Né? Que vai ser o outro do Priority. Beleza? Então, aqui. E a gente já finalizou também a parte de criação. Então, tudo validado. Todas as validações. A gente está validando se está criando. Se está emitindo eventos e tudo. Então, a gente está testando todo o fluxo ali. Para ver se tudo isso está funcional. Tá? E tem... Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte de validações de criação do filament? Algo desse tipo? Então, vamos para o próximo agora. Então, a gente já validou a criação. Vamos validar a edição. Vai seguir praticamente a mesma maneira. Então, aqui. Vamos pegar o before it, né? Do jeito que a gente fez lá. Então... Vou pegar aqui, ó. This user. A gente vai dar o factor user. E vai logar. Vamos importar. Vamos importar. E aqui. Eu já vou criar um título antes também. Tá? Então, como é uma edição. Eu já quero ter o título com para a gente passar com parâmetros para ele lá. Beleza? Então, a primeira validação que a gente tem que fazer é validar se a gente é capaz de fixar um título. Vai seguir pela mesma linha mesmo. Então... A gente tem o orange, né? A gente vai dar uma new direita. E vai pegar pelo make. Então, seguir a mesma linha. Vou dar o at. aqui no app a gente vai acessar a página, que é o Toodos para edit, só que aqui a gente tem que passar um parâmetro, que é o Toodos. A gente já tem o Toodos, a gente quer saber que o Toodos a gente vai editar. Aqui eu vou apertar, vou apertar o edit ali em cima também. Beleza, acessei a página, agora tem que fazer igual, o Toodos, o Toodos, o Toodos, o Toodos, vou pegar o title, vou dar um livro de Ita, o Toodos, deixa eu tirar esse vídeo aqui, aqui vai ser o update, o update, a gente tem esse complex, sequence. Expectative tips. Expectative tips. And the one way to do a bridge. Beleza. Vou salvar esse resultado na variável. Vamos validar agora, tá? É aquele mesmo, vai dar ação. Então, Acert, Clic, As, No, For, Mirrors. Então, eu vou validar se foi emitido, né? Produz, Refresh. E vou validar, você vê? Sext, Brown, Depil, Close, Modal, Close, Modal, Wide, Indite, Curve, Modal, Beleza? E a outra validação, né? É que ele vai dar um Asphex, Atbase, Rhex, né? Eu vou postar lá no Ban, aqui, Luz, né? Só que agora eu vou pegar pelo mesmo ID, né? Eu já tenho o ID dele, então, para ele ficar aqui, aquele ID mesmo, que vai estar com as novas informações, vai ter o title, o description, o que é a sequência, o title, o title, o title, o priority, status, o title, o title, o title, o title, o title, E, Percele Unifel, Beleza? Oanten�, Percele Unifel. Tá? Então, eu sei que o enum que eu estou, o título que eu estou editando, ele não foi completo ainda, porque eu criei o que não seu completo, então, ele vai estar ainda dessa forma, beleza? E aqui eu quero verificar se ele continua também no usuário logado. Então a gente fez aquele mesmo fluxo, a gente logou, preencheu, a gente passou o to-do, a gente tem que ter um to-do lá para a gente editar, a gente preencheu o formulário com novas informações aqui, eu vou alterar todas mesmo, vou chamar o update, ele vai fazer aquelas validações de validação, de edição e fechar a modal, e vai verificar no banco se as informações estão certas, beleza? A próxima teste que a gente vai fazer, eu quero verificar se o formulário está sendo preenchido com as informações do to-do. Eu consigo fazer isso também, quando eu quiser editar, clicar em editar, as informações que estão lá são do to-do que eu estou editando, então a gente consegue validar isso aí também, tá? Então como que eu vou fazer isso? Vou pegar esse daqui, vou direto, não precisa nem falar que é só uma coisa que a gente vai fazer, tá? Vou começar com a search form set, e aqui eu vou verificar todos os pontos aqui. Então estou pegando lá, né, do to-do que eu criei aqui em cima, tá? Então, eu estou verificando se o título é igual ao do to-do, se a descrição é igual ao do to-do, se a sequência é igual ao do to-do, tá? Então estou verificando só se quando eu estou editando as informações são corretas, beleza? Então, mais um teste feito. Agora a gente vai entrar naquele mesmo ciclo de validação, tá? Então, é bem repetitivo mesmo, por isso que o Copilot ajuda bastante, tá? Então, ele tem um ciclo de validação aqui, né? Só vou fazer aqui. Só que aqui ele vai mudar, né, onde que a gente vai acessar. Então, a gente vai acessar o edit, a gente vai ter um to-do já, e a gente está forçando, né, que o title do to-do, eu fui lá e apaguei e tentei salvar. Esse tipo de simulação, tá? Então, são as mesmas validações, tá? Vamos lá. Aqui foi a B. E a gente pode verificar, fazer aqui aquelas outras validações também, né? A gente fez lá e vamos fazer aqui também. Então, cw, acerte efer, acerte notiniters. Então, não emitir esse evento. Então, não emitiu o evento de modal, né? Aqui eu não preciso definir. E aqui, acerte data base. Onde, né? O base costure, ele vai ter... Ah, não, aqui eu tenho que ver se os dados, eles estão iguais, enfim, foi lá no banco. Esse valor é diferente. Basicamente, vou pegar todas as informações, ó. Tá? Então, eu tô verificando se o ID é o mesmo, se o user ID é o mesmo, se o title é o mesmo. Tá? Então, eu tô vindo lá e validando o banco e nada pra alterar. Beleza? Então, agora a gente vai vir aqui, vai fazer um pouco de novo. Perda? Então, aqui, ó, ele já validou tudo. O title é o VIN, tá? Tudo certinho. O title é o Max, 50. Então, o Max, 50. Então, aqui ele vai repetir 50 uma vez, start. Beleza. Tá? Então, agora a gente vai para os próximos. Então, tem o describe aqui. Que agora vai ser a description. Então, aqui a gente vai começar a usar mais o copilot. o link 3 também. Como é um conteúdo maior, ele tá demorando um pouquinho mais pra... vai para regrar. Se tiver alguma dúvida, tá? Pode falar. Vou te olhar aqui. Beleza. É isso mesmo. Sempre aí validando, tá? Vamos para o próximo. Sequência. A ideia aqui é mostrar mesmo o quanto o copilot ajuda, tá? O quanto o TDD também, ele é importante. Vamos, né? Vamos, né? Aqui eu posso. Aqui é o técnico que eu posso fazer um clássico aqui, senão vai ficar repetitinho. E link, link. Aqui eu usei o link. Search. Existem o link. Merda. Revisão. Descreve que vai ficar bem separado, tá organizado. Separando as validações. Beleza. 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 Tudo feito aqui. O próximo Aqui Um pouquinho maçante mesmo Mas é para a gente mostrar Mesmo enquanto ele ajuda Aqui Um pouquinho maçante mesmo Aqui Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho O que a gente pode ir para o próximo, que é o priority. Beleza, é isso mesmo Ok Então, finalizamos essa parte aqui também da edição Vamos rodar os testes Vamos ver quais são os erros Então aqui o primeiro erro é aquele mesmo problema Que a gente ainda não tem o filme implementado A gente vai ver o erro Reforms Vamos ver o erro Aí aqui A gente já vai fazer um negócio diferente Aqui é aquela hora que a gente preenche o valor Agora a gente vai preencher com os valores Correto Prense Prense Ok, vamos rodar de novo Aqui agora Ele está falando que ele não achou o tudo A gente ainda não definiu A gente vai receber esse parâmetro aqui Então Estou definindo aqui Que esse é um O propriedade que a gente vai receber de parâmetro Então como a gente É uma edição A gente precisa ter estudo aqui Para a gente Passar os valores Para lá Beleza? Tá Agora É aquele mesmo problema Então a gente não tem a descrição A gente não tem o title Aí tem aquelas coisas aqui Com o plano de respeito E adicionou Isso aqui Tá Então agora a gente vai vir aqui No No create Ele vai pegar aquele form de skin Ele vai ser exatamente igual Tá É isso Então vamos dar de novo Maravilha Tá Agora ele está dando um erro De que ele não está conseguindo converter Tá Acho que é aqui O expected date Vamos lá No title Eu vou dar um Cast aqui Vai ser um Tá E aqui No Do factory Eu tenho que definir Isso aqui vai ser no formato Y E aí Meio de ano Beleza Então já está dando certo Então aqui a gente já vê Que o Formulado Ele já está sendo completado Com as informações corretas E agora a gente vai criar o update Que ele está falando Que ele não existe O BF Update Board Tá Beleza Aqui O copart Ele já está ajudando a gente A entender o que a gente vai fazer Tá Então Eu vou pegar isso aqui dele Que é exatamente isso aqui Que a gente vai fazer Tá Então a gente vai dar um update No this form No to do Com as informações Do form get state Aqui a gente não vai precisar Do user ID Igual a gente precisou no outro Que ele já tem aqui dentro Do Do to do Tá Então aqui a gente já vê Vai passar Todos os testes Tá Então aqui a gente já Vê A rapidez Que a gente consegue fazer Esses componentes Tá Vocês acham que Faz alguma pausa Alguma coisa Acho que está muito tempo Uma água Dá para dar uma pausa De uns 10 minutinhos Isso Uns 10 minutinhos E a gente volta Pode ser pessoal Ó 4 e meia 4 e 40 Todo mundo aqui Para a gente finalizar Terminar a apresentação Fechado gente Beleza Ok Vamos fazer um intervalo De uns 10 minutinhos Tá Beleza Beleza Então pessoal Tchau 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 Vamos para o STROY, TEST, que é a deleção, tá? Então, isso aqui a gente só tem um teste só, que a gente precisa validar, né? Se é capaz de deleitar um produto. É a única validação que a gente precisa fazer para isso daqui. Então, a gente tem que ter o MARKET. Primeiro, vai ter que ter o BIFOR, né? Se a gente tem a mesma lógica. Então, a gente tem aqui o DUM, a gente tem o usuário, e a gente tem o usuário logado. Esse é o usuário aí. Então, aqui a gente vai acessar, né? O TODOS, barra, STROY, CLASS. Para que esse aqui, na mesma lógica, a gente tem que passar qual é o TODO. Se a gente quer deletar como parâmetros, tá? Eu vou importar. Eu vou importar. O TODOS, barra, STROY. E aqui, a gente tem que chamar a ação, né? Pintos de deletar de fato. E a única coisa que a gente tem que verificar, né? É se lá no banco, a primeira coisa, na verdade, a gente tem que verificar se foi emitido o evento. TODOS, REFRESH. E SE, né? A gente separou um evento para fechar o modal. Beleza? E a outra validação, é só a gente pegar lá o TODOS e verificar se tem zero ou não. Então, aqui a gente pode até verificar se ele tem um, tá? Então, aqui a gente valida que tem um. Depois a gente vai fazer a ação de deletar. Vai fazer a verificação. E vai verificar se no banco tem zero mesmo. Então, de fato, ele deletou. Aqui é só esse teste que a gente precisa validar, tá? Na parte aqui de deletar é bem simples. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Ele tá falando que a gente não tem o TODOS. Vamos pegar o TODOS aqui. No. Picionar aqui o retorno. Vamos rodar de novo. Beleza? Agora ele tá falando que a gente não tem o método destroy. Ele vai ser onGuard. Tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Exatamente. Isso daqui. Então, respect. Fazer onGuard. Fazer onGuard. Então, tá? Isso daqui é bem simples, bem rápido, tá? Tá? Tá. Tá. Então, é... Que eu vou fazer o teste. Passer. Passer. Passer in Express. Permanent. Passer in Express. Bom. Nother. In. Então, isso aqui é bem simples, é só validar se a gente consegue deletar mesmo. Beleza? Agora, a próxima parte é a parte de completar, que tem essas regrinhas que a gente vai fazer. Então, a gente pode vir aqui no completed. A gente está no finalzinho. Então, a gente segue aquela mesma linha, before it. Aqui, a gente vai fazer isso daqui. Então, build as users, a gente tem que ter um aluguel alugado. E vamos aluguel. Então, aqui a gente não vai criar um to do aqui, a gente vai criar um to do separado, tá? Então, ele tem o primeiro teste. To be able to complete to do status new. Então, a gente está validando aqui. Aqui, ele tem que ser capaz de atualizar um to do que está no status de new, né? E completar um to do que está no status de new. E a gente vai validar as regrinhas lá que a gente fez, né? Então, quando eu estiver em new, o complete vai para a tua, o completed de ex vai para a data atual. E o status vai para o completed, tá? Então, aqui o arrange. A gente vai criar um include do, dessa mesma forma. Aqui, a gente não precisa passar nada, porque, por padrão, ele já vai vir como new, tá? A gente vai vir aqui, dar um action. LiveR. Seguindo a mesma rotina. Completed. Class. E a gente tem que passar o to do como parâmetro. Sempre passando qual eu quero, tá? E aí eu vou chamar. Na verdade, eu tenho que dar. Setar o meu checkbox, né? Então, ele vai ter o complete text. Eu vou passar para true. E depois que eu setar, eu vou dar um call no bit, tá? Beleza. Então, depois disso, eu vou dar um assert. Eu quero que ele avise, né? Seguindo a mesma lógica, né? To do refresh. Aqui ele não vai ter modal. Então, a única coisa que a gente tem que verificar. E a gente vai lá no banco. Asserte o database has to do's. Então, eu verifico se esse ID, ele foi para o true do status. Complete text. E a gente tem que verificar o complete text, né? Complete, que não é nada. Ele vai para true. Seguindo pelas que a gente trouxe. Complete text. Ele vai para o mal. Format. Isso aqui, só que vai ser só data. Não vai ter horas, tá? Então, essa é a ideia, né? Ter um to do in new. Eu vou setar o checkbox como true. E quando eu setar ele, eu vou chamar o método complete. Eu vou disparar o evento. E vou verificar no banco se tudo foi atualizado da forma correta. Assis. FTP. FTP. Beleza. Então, a primeira regra está feita. Agora a gente vai fazer a segunda regra. Basicamente a mesma coisa. Então, ele vai estar no status. Out of date. Tá? De parent. Vou criar um to do. Que esteja em out of date. Tá? Dessa forma aqui mesmo. Depois, quando é o apt, igualzinho, né? Eu fiz lá. Eu vou passar o to do. Vou passar para true. Eu vou chamar o método. Aí eu vou verificar. Se eu emitir o evento. E eu vou verificar no banco. Se ele foi para complete. Se ele foi para complete. No caso, é a pretext. Out of date. Se ele foi para true. Esse adapt também foi preenchido. O próximo caso. O contrário, né? A gente vai pegar o que já está em complete. A gente vai testar. A gente vai dar o apt. Aí aqui a gente vai colocar o complete como true. E o complete de apt. O cliente também. Tá? Aí a gente vai acessar. Vai alterar o checkbox para false. Vai dar lá. Vai emitir o evento. Vai gustar no banco. Se ele voltou para ali. E se aqui foi para false. E se isso aqui foi para não. Aí agora. A gente vai fazer a mesma coisa. Né? Só que agora para o complete. Ou procedente. Básicamente. A gente vai dar uma render. Vai pegar. Decidi aqui mesmo. O act. Aí a gente vai alterar o complete para false. Vai verificar no banco. Vai emitir o evento. Vai verificar no banco. Se ele voltou para o complete update. Maravilha. Essas aqui são as únicas regras que a gente tem que verificar aqui. Então vamos rodar o teste. Tá? Ele não está encontrando a propriedade to do. Onde que eu coloquei to do? Não está encontrando o to do. Vamos criar o to do. Da mesma forma que a gente criou. Vamos rodar o teste novamente. E agora eu coloquei to do. E não preparei. E não preparei. Ele fica aqui no teste. Na linha 26 ele não está encontrando. To do. 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 Ah tá. Tá beleza. Acho que é a Viu. Só vou comentar a Viu aqui rapidinho. A Viu tinha deixado pronto. Pra gente dar uma adiantada. Alguém de novo. Beleza. Então agora ele está tentando. acessar o conflicted pra true, né? Alterar o conflicted pra true. E ele está falando que não existe. Então vamos lá. Vamos. Legal. Vai entender. Vai começar como false. Beleza. Agora ele está falando que o método conflict não existe. Então. Complete. Explore. Aqui a gente vai alterar dessa mesma forma aqui. A gente vai ver aqui o evento. Só que agora a gente precisa fazer algumas verificações aqui. Então o completed vai ter igual o completed. Esse daqui se for true, ele vai receber. Se for false, a gente vai sempre alterar pra null. e aqui vou fazer uma verificação. Então, eu vou criar uma função pra isso. A gente vai pegar aqui o status. Então a primeira coisa que a gente vai fazer ver, tá, tá? Verificar o que a gente vai fazer aqui. Porque a gente tem algumas regras, né, de atualização de status. Então a primeira coisa que eu quero verificar é se eu estou completando ou desmarcando, tá? se eu estiver completando eu quero verificar, né, se o meu status de tudo no momento ele é status new, se ele for new, eu vou alterar pra completed, tá? Se eu vou alterar aqui em breve, aqui vai ser bela, que a gente vai retornar a string e não a classe new, tá? Então vamos ver que está tudo aqui. Então se o status dele no momento ele está com o new ele vai pra completed. Se não tiver new ele vai pro completed o ult update, né? Se ele não está no new ele está no ult update. A gente está verificando se ele está marcando ou desmarcando. Então se ele marcou quer dizer que ele estava ou new ou ult update, tá? Depois se ele não tiver marcando ele está desmarcando né? Eu vou fazer a mesma verificação só que agora ao contrário. Se ele for completed ele vai voltar pra new se ele não for completed ele vai voltar pro ult update porque no momento ele estava completed put update, beleza? então aqui se a gente for dar o teste a gente já vê que está tudo funcionando certinho. Então mais uma validação que a gente fez aí, tá? Agora a última parte que é a validação automática tá? Então aqui a gente vai criar um teste novo tá? que é o update do status comand que eu vou criar um comando que eu vou fazer o teste dele tá? Beleza. Tá? vamos test aqui eu tenho que verificar se ele está o update when is not completed in is new tá? Então o que eu estou falando ele é capaz de atualizar no to do né? para para o status update quando ele não estiver completo e estiver no status de new tá? Então a gente vai pegar OK aqui a gente vai pegar o arrange a gente vai pegar a distribuição of date que ele não será o of date tá? To do vector e não comp exatamente aqui que o cap tá? Na verdade não é isso que eu vou pegar não eu dei então eu tô pegando aqui tô criando um to do que tá com a data vencida né? e eu vou simular o comando ele rodar o comando que todos estes to do eles vão alterar o status deles para para o to update porque a gente pode até forçar ele ficar em new tá? ele sempre vai estar em new aí eu vou fazer a 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 rodar o status que é o comando tá? então eu vou rodar o status aqui é um comando que eu vou criar eu não criei ainda que quando eu rodar esse comando ele vai atualizar esses todos aí para mim então o que que eu faço para verificar isso agora vou dar um todos outro update exatamente isso aqui mesmo tá? então eu vou verificar um por um aí eu vou lá no banco vou verificar o id dele e vou verificar se o status dele foi trocado para update é só isso aqui mesmo que eu tenho que fazer tá? então vamos lá vamos dar o comando aqui ele está falando que o comando não existe então vamos criar ele o date console point que vai ser o update do status point tá? então aqui já tá criando o mesmo nome que a gente quer mesmo beleza e aqui né agora ele vai ele vai rodar o pé só que ele vai falar que lá no banco tá errado né ele criou o update mas tá new ainda então a gente vai vir aqui where expected date e where status seja igual igual no preciso to do status e no new zero tá e aqui a gente vai dar um it então o que eu tô fazendo aqui eu tô indo lá no banco tô procurando todos todos os to do que a data tá tá expirada né que ela é menor que a data de hoje pegando os que são status de new e tô pegando um por um e atualizando ele no banco então o status dele ele vai pra outro update beleza beleza agora vamos rodar o tom e já tá funcionando certinho que a gente queria tá então essa parte aqui do do tdd do back end toda a gente conseguiu terminar a gente fez toda a verificação todos os testes de tudo que a gente precisava tá e agora a gente vai pra só pra viu só pra mostrar como ficou tá viu deixei pronta só pra gente ganhar um tempinho que a ideia mesmo era mostrar mais o tdd ali tá vou trocar aqui pra mais o tdd e o pilot que ele tem mais influência no back end mesmo tá beleza vamos rodar aqui certo provado aqui a gente guarda abri abri só pra gente ver isso aí funcionando tá o número 1 e o 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 a gente tem que criar a Rode, Get, Arte Luz, Inks, Class, e Name to do Inks, tá? Então aqui eu só tô criando a roda para a gente conseguir acessá-la. Beleza? Então vamos aqui, então aqui ó, a gente já tem o menuzinho aqui em cima, pronto, tá? Vamos clicar aqui, tá? A gente tem que rodar aqui as migrations, Graph, Service, aparticular o banco. Beleza, aqui a gente já tem até a linha aqui de Get to Do's, tá? Então aqui a gente vai ver como isso aqui tá funcionando, tá? Então a cada clique aqui a gente tem aquela modalzinha, né, que eu havia comentado. Tudo isso aqui foi criado pelo Filament, tá? A única coisa que a gente fez foi criar o botão para rodar o Abrir e falar quais são os nomes que a gente quer, né? Mas a visualização, as validações é tudo feito por ele, tá? Então, é, ver o ganho que a gente tem aí, tá? Eu só vou criar um um de teste aqui, eu vou colocar aqui, a gente vai ver que as validações estão todas funcionando, tá? Então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui a 31, vai ser uma task, vai ser um novo, tá? Agora aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a ilícita, tá? Eu acho que vai colocar aqui uma coisa aqui. mas eu vou colocar aqui uma delícita, tá? Então eu vou colocar aqui para perguntar. Alguém de vocês já conhecia ou é novidade para todo mundo, além dos meninos? Olha, essa parte que a gente está fazendo de TDD para mim é novidade. Essa parte do FILE a gente já conhecia um pouco, o técnico do portal lá precisa estudar um pouco sobre, mas essa parte do TDD está sendo novo para mim, sabe? Sim, essa parte do TDD também está sendo novo para mim, eu já vi muito por cima só, mas nunca cheguei a colocar nada em prática, a questão de TDD. Agora o filamente já, eu já estou trabalhando já desde que os meninos apresentaram lá, da primeira vez, aí eu comecei a ver e comecei a trabalhar com ele e realmente gostei. Finalmente é top. Estou aqui mostrando só o funcionamento, né? Então a gente tem aqui a edição, a gente pode editar, deletar aqui. Então a cada clique aqui, ele já vai alterar o status para a gente. alterando aqui, ele já atualiza automático aqui para a gente, ó, já atualiza aqui também. Então tudo isso sem atualizar a página, que eu acho mais interessante do library, né? junto com o Filo Mente Claro. Então, a gente vê o quanto isso, eu já senti isso, o quanto o TDD ajuda muito, muito mesmo. A gente consegue entender melhor as funcionalidades, a gente melhora, né, a leitura de erros, tá? Porque a gente trabalha em cima disso mesmo. Muitas vezes a gente tem algum errinho ali que trava a gente mesmo, então melhora muito. E o que eu digo é o Copart, como vocês viram aí, ele auxilia muito, tá? Então, muita coisa repetitiva, a gente vê que foi uma coisa amassante que o Copart, ele realmente salva nessas horas. É uma coisa que a gente já mexe, né? É interessante a gente ver o que o Copart está trazendo, né? Para a gente não usar qualquer coisa ali, a gente nem saber o que está acontecendo, né? É interessante a gente ver se aquilo realmente funciona, se é realmente isso que a gente quer, tá? Se é ver como é que ele trabalha, ver se é a melhor forma, né? Mas como é uma coisa que a gente repete todo dia, né? Então a gente pode ir ali utilizando sem medo, tá? E era isso a apresentação. Um pouquinho maisante, mas... Muito legal, viu, Mário? Não, que isso. Pedro, Mário, excelente. Estão de parabéns, viu? A gente conseguiu ver na prática aí, né, pessoal? Poucas horas, o sistema saiu do zero, né? Ser feito do zero, com front-end, back-end, testes unitários, excelente. O poder do TDD é incrível. Ele fez com que a gente entendesse tudo, né? Desde o mapeamento inicial das regras de negócio, até realmente, até a levar tudo isso funcionando. Eu tenho uma pergunta aqui um pouco genérica a respeito do Copart, estou bem curioso a respeito dele, viu, Mário? A gente consegue ali definir personalizações nele ou estendê-lo para ajustar, para colocar nossos próprios modelos de código? É possível fazer isso? Ou seja, estendê-lo para fazer nossos modelos para a gente? Eu nunca cheguei a... eu nunca pensei nisso, na verdade, né? Eu não vou saber responder. Mas o que ele faz é ler o seu código, o que você está fazendo ali. Pode ser que tenha, sim. Seria interessante. Eu realmente nunca tinha pensado nessa possibilidade. Legal. Mas... É uma coisa gracinha, de repente, né? É. Porque, por exemplo, você vai pegar um sistema bancário. Eles são muito rígidos, né? Com padrões de código, etc. Então, aí você tem que aplicar o desenvolvimento exatamente daquela forma. Daí você tem que ajustar o Copilot para poder fazer isso, né? Para você, né? E... É, né? Né? Uma outra coisa, né? Também ali você pode... De repente solicitar para ele, assim, Ah, eu quero desenvolver uma determinada construção de classe seguindo um Design Partner Factory, por exemplo. Dar esse comando para ele, ele já vai criar novo padrão de projeto, porque já todo mundo já sabe. Isso ele faz. Isso ele já... Também é outra questão mais complexa aí. A gente tem que explorar. É. Isso aí tem ele mesmo. Tipo, você escrevendo, você começa ali o seu código, depois que ele viu, ele já sabe a maneira que você quer trabalhar ali. Legal. Talvez você adicionando um comentário, e, tipo, definindo, ah, esse padrão, tipo, pattern factory. Daí você descrevendo o código nesse padrão, talvez uma próxima vez que você digitar esse mesmo comentário, falando, ah, use in pair, padrão, ele já vai entender que é para seguir aquele padrão. Não é isso. Ele já analisou o código anterior, né? Porque ele sempre tem parte dessa análise anterior, então, do que você fez, para produzir aquele mesmo código novamente, né? Pode ser dessa forma. A questão de padrão, ele vai entendendo, né? Então, você segue sempre o mesmo padrão, ele vai fazendo o padrão que você escreve. É que nem ali do teste, por exemplo, a chamada para avisar que eu quero disparar um evento para fechar a modal. Eu fiz no teste, a hora que eu fui aplicar lá no desenvolvimento mesmo, eu já sabia que era aquilo ali que eu queria colocar. Porque eles já sabiam que era igual. Sim, verdade. Legal. Uma boa. Porque, assim, eu estou pensando, de repente você não tem o código ali ainda, mas você já tem códigos prontos na web, por exemplo, para isso, né? Para modelos, exemplos, né? Como você faz um factory, como você faz um chain of responsibility e assim por diante, né? Faça a sede. Tem esses padrões já meio prontos. Então, se passasse esse catálogo para ele, ele aprendesse, ele poderia ir gerando já para a gente, né? De repente, isso já tem, né? É algo que a gente precisa pesquisar aí. Verdade. E a outra pergunta é sobre limitações do copilot. Você já conseguiu identificar alguma coisa que ele não faz legal? Eu, até agora, se tem coisa assim que ele dá uma travada ali, mas ele consegue ajudar, sim. Agora, se for, por exemplo, se você está num projeto zero ali, você não tem nada ainda, ele não vai conseguir ajudar tanto, quanto, né? Você já tem mais coisas prontas. mas de limitação, assim, se tiver, eu ainda não senti, né? Digamos assim. Legal. Se eu pegar o projeto já bem encaminhado, o sistema legado, e plugar esse copilot, ele vai entender tudo que eu já fiz para poder repetir, se eu precisar? É, em teoria, é para ele fazer isso, sim. Até em Rio, ele ajudou muito, estava mostrando para o Pedro, essa botãozinha aqui, ele desenhou sozinho. Você viu o quanto ele é? Ele é de novo. Que doideira. É, eu comecei a escrever, eu fiquei pensando como que ia ficar aqui por dentro, só essa parte aqui da lixeira, aqui e tal. Aí, como eu demorei, ele foi lá, pensou e mostrou, eu falei, vamos ver como é que ficou. Como é que ficou bonito. Ficou sensacional. Realmente, parece que lê pensamento, né? Ah. É. Algumas vezes, eu fico com medo, né? Aquilo, né? Ele não vai substituir um programador, né? Ele vai auxiliar no dia a dia. Então, que nem esses textos padrões de modal, que ele já deve ter cansado de sugerir esses textos de modal. Então, é uma coisa que já é automático para ele, né? Sim, legal. É verdade. Qual foi a coisa mais espantosa que vocês já viram que ele fez, assim, na prática? Até agora. Foi essa parte. Eu esqueci aqui. O resto, ele mais ajudou. Eu vou fazendo o que eu já tinha feito, sabe? Esse aí, o Mário me mostrando ontem, e eu fiquei, ué, mas... Parece realmente que foi alguém que escreveu, né? Foi o tempo. Sensacional, gente. Sensacional. Bom, beleza, né? Minha parte é isso. Ah, e uma pergunta para o pessoal aqui, né? Vocês mostraram tudo isso com PHP e tudo mais. O pessoal que está trabalhando com Java já utilizou, já utilizaram alguma dessas tecnologias, principalmente aí o Copilot, né? que tem para Java também. Os outros eu não tenho certeza, mas... E, lógico, tem DD, né? Que a prática também tem, podemos utilizar. O Copilot tem para tudo. O Edu é só instalar o plugin, ele faz qualquer coisa. Até no Redmi ali, ele está me ajudando. No Redmine? Não, no Redmi ali, que eu escrevi do... Ah, sim, sim. Ah, sim. Até aí, cara. Pô, toma só código. Muito bom. O pessoal do Java já utilizou? Alguém utilizou? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu não usei o Copilot. Eu achei um blog, eu estava lendo esses dias, eu estou fazendo um teste com uma ferramenta aqui que eu achei, chama o Code Whisper da AWS. Ele é igualzinho ao Copilot. Aí eu instalei e você faz uma pontinha na AWS lá e aí ele libera. Depois eu mando um print que vem em três ferramentas junto. Vem o sussurrador de código, que é esse daí. E quando eu instalei assim, eu comecei a usar, comecei a digitar e ele não dava nada. O que eu reparei? Ele é uma IA que conforme você vai digitando, vai escrevendo o código, você vai alimentando ela. Então, todo o código que você vai digitando, por exemplo, um exemplo aí da dialog que o Mário comentou, se eu digitar uma dialog, ah, dialog, tal, tal, tal. Na próxima vez que eu digito essa dialog, eu digito dialog e aí ele já vai sugerir. aí é só dar o TAB que eu estou completando. Mas é até essa questão que o pessoal comenta também. Você tem que ter certeza que o que ele sugeriu para você é o que você quer mesmo. Porque já aconteceu aqui, no meu caso, faz pouco tempo que eu estou usando, e ela não está inteligente o suficiente. Então, bastante sugestão dela, eu tenho que recusar. Esse é um ponto importante. Tem que sempre olhar, né? Por mais que a área de funcione, mas pelo menos ver como que vai ficar, né? Entender. Não dá para utilizar sem saber interpretar o código que ele gera, né? Isso. Às vezes até num projeto mais maduro, que desde o começo foi usado o Copilot, quando o projeto estiver avançado, vai aumentando a precisão dele, né? Porque ele já viu várias vezes aquele código, já viu estrutura de página, já viu como é montada, como é a arquitetura do sistema. Então, ele já aprendeu meio que como funciona tudo. Então, as sugestões não são as coisas mais precisas, né? Porque no começo, que às vezes ele sugere alguma coisa, meio que é uma IA também, né? Então, você tem que ir treinando ela. No começo, ela vai sugerir alguma coisa que não tem nada a ver, mas depois ela vai aprimorando. Legal. Bom, gente. E ela é uma IA que aprende com o que você digita e com o que outros desenvolvedores, estão digitando também por aí. É isso? O Copilot? É. Ah, e já o Whisper. Legal. E esse, Ivan, que você comentou, CodeWhisper, é isso? Isso. CodeWhisper. É sussurrador de código, né? A tradução seria. Sim. Ele já aprende pelo jeito a partir do teu repositório local, né? Pelo que você está criando, né? Ele não traz um conhecimento dos outros desenvolvedores, né? Não acerti responder essa questão. É, porque se ele, no começo, não gerou nada. É, então, pode ser. A partir do momento que você foi digitando, né? Imagina que seja isso. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais limitado que o Copilot, pelo jeito. O Copilot até gera, mas ele vai gerar, às vezes, uma coisa da vida, porque ele não sabe ainda o que você está usando. Ele está se baseando num outro projeto aí, né? O real é deixar uma coisa com gel umas três semanas, depois você pega ela de novo. Aí ele sai fazendo tudo sozinho, o sistema inteiro. É isso aí. Bom, beleza, gente. Queria agradecer a presença de todos nesse webinar. Foi bastante legal, né, gente? Foi bastante interessante. Muita coisa boa sendo feita aí. Muita inovação. A gente tem que acompanhar as tendências, né, pessoal? Como bons analistas desenvolvedores que somos, a gente tem que estar sempre por dentro das últimas tecnologias. A IA veio para ficar e está cada vez mais assombrosa, né, o que as capacidades delas, né? Então, a gente não pode ficar para trás, não. A gente não sabe qual vai ser o futuro da nossa área, o futuro da nossa tecnologia, mas uma coisa a gente tem certeza, né? Quem não dominar a IA em poucos anos vai estar fora do mercado. Isso é fato. Não só o nacional, quanto empresas de tecnologia e assim por diante. Então, é essencial. Conhecimento é essencial que a gente tem que estar buscando todos os dias, né, gente? Rafa, já terminou a gravação lá? Como é que está? Estamos transmitindo ainda? Estamos transmitindo ainda. Beleza. Eu ia te perguntar se tem alguma pergunta lá, mas parece que não tem perguntas. Perfeito. Então, pode finalizar a transmissão, tá? A gente concluir aqui agora internamente, por favor. Ok. E só completando, finalmente três etapas. O Git Copilot, que é uma IA que também tem ajudado a escrever códigos mais robustos, mais limpos e também acaba otimizando o tempo do desenvolvedor. Alguma pergunta? Ah, tá. A chat. Bom, como falei, a gente vai iniciar pelo Filament. O Filament é uma ferramenta low-code que... É uma ferramenta low-code que... Bom, para quem não sabe, low-code é um método de projeto e desenvolvimento de aplicativos que usa uma ferramenta gráfica, intuitiva e funcionalidades integradas que reduzem nossa, não vou conseguir falar para ver exigências de desenvolvimento tradicional, né? Então, é basicamente uma interface gráfica que ajuda a gente a desenvolver de maneira mais fácil e intuitiva, né? A gente desenvolve o grosso, quer dizer, ele faz a maior parte do desenvolvimento, às vezes o desenvolvedor só precisa fazer algum ajuste fino, né? Alguma tela, algum botão a mais, mudar algumas coisas no visual. Bom, o Filament, ele usa o TauStack, que é um conjunto de tecnologia